Está no ar mais um Perdidos no Play, hoje eu sou Rafael Amon, mas também posso ser Indra Apu, começando essa sepopeia no Alasca com meus amigos que estão aqui dentro de uma cabana no meio da neve, quem está reunido comigo nesta cabana é a grande Atena, Júlia da Silva. Atena, tudo bem com você? Tudo ótimo, boa noite pessoal, espero que hoje, que a gente não fique tão louco no início, dê um tempinho de normalidade. A meta é terminar a sessão com todo mundo vivo, e se alguém tiver que morrer, que seja a pessoa que não veio ao episódio, que eu não vou comentar quem é. Mas quem está aqui com a gente, em dupla, me homenageando, me homenageando no nome, me homenageando a pessoa sumida, Rafael Braga Afonso 3D, e aí 3D, tranquilo? Cara, sou eu, muito bem, olá, olá, amiguinhos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de conspirações no YouTube, e... É, o 3D é aqueles caras que postam no YouTube, sim, eu vi, tinha sim, o de Varginha tinha também, tinha o cara lá, o Cubatão, o Césio, o Centro Intercepto, tudo do governo, tudo culpa do governo. Tudo culpa do governo, tudo culpa do governo. E quem também está conosco nessa choupana é nada mais, nada menos, que o grande Ryan, que nos inspira, Coach Ryan Gordillo, e aí, Gordillo, tranquilo? Oi, pessoal, eu sou o Coach Ryan, eu sou dos EUA, estou jogando com alguns mexicanos aqui, eles vêm da América do Sul, eles vêm da América do Sul, eles vêm da México, Então, eu acho que eles são aliens ilegais, e eu estou muito orgulho de estar entre essas pessoas, e, espero que vocês entendam o meu método de trabalhar, que é de liberar o Coach Ryan, o Ryan que está na América do Sul. E no jogo eu falarei em português, mas quando eu estiver com esses mexicanos aqui, eu vou falar em inglês, tá? Porque todo mundo resolveu fazer brasileiro, então, enfim. Os latinos, eles provavelmente são aliens. Não, você vai falar em português, com aquele cara que fez o Lost, que fazia o brasileiro no Lost, você tem que falar... Aquele era o Rodrigo Santoro, aquele cara, aquele cara era apenas o Rodrigo Santoro. Não, 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 não estou falando do personagem, não, era o cara que tinha dentro da... Era dentro do navio, era uma... Ah, é verdade! Lembra que teve um americano interpretando brasileiro? Pô, cara, foi um clássico da época. Tudo bem, eu vou falar, eu vou falar com vários amigos americanos que eu tenho, e já que todo mundo resolveu fazer mexicano aqui, não é o problema. E nosso mestre, nosso keeper, Thiago Queiroz, mais uma vez para a campanha Iniciando de Cultura. E aí, Thiagão? E aí, galera? Boa noite, tudo bom com vocês? Vamos jogar, vamos se divertir. E para quem disse que vai ser difícil colocar um clima de terror no tema de Cthulhu numa mesa com 3D, Gordirro e Diogo Braga? Vocês não conhecem. Vocês não conhecem eles também. Isso é verdade. Vocês não conhecem eles também. O que é maneiro é que, pelo menos, ele livrou a cara da Atena como uma jogadora séria. A Atena é séria que eu já vi ela jogar. A Atena é séria. Inclusive, eu acho que de antemão... O Ramon simplesmente desconsiderou porque o Ramon é desconsiderável. É, exatamente. Por isso, eu acho que de antemão, nós todos devemos pedir desculpas à Atena por tudo que vai acontecer nessa mesa. Eu já pedi. Pergunta para ela se eu não conversei com ela hoje cedo. Eu já pedi. Eu já pedi. Gente, já... Já. A gente começa com desculpa a qualquer coisa. A partir daí, seja o que seja. Bom, vamos embora, meus amigos. Vamos embora. Vamos lá, Thiago. Vamos pegar o que aconteceu. Gente, vocês, como a gente tinha conversado, né, todos foram para o Alaska por um motivo. Seja o motivo fugir da família, a família que me incomoda, a família que descobriu que eu ganhei na Mega Sena e agora não sai da minha cola, como é o caso da personagem da Júlia da Silva. Sempre um primo encostado. É, sempre um primo atrás, né? Seja o Rafael Braga, personagem do 3D, que foi para o Alaska porque ele é um maníaco da conspiração e acredita que coisas estranhas acontecem por lá. Não que ele esteja muito errado disso, mas ok, né? O Indra, personagem do Ramon, que eu vou me referir a ele como o cara daquela família de super-heróis, o maluco, aquele que vê gente morta. Eu vou me referir a ele sempre assim. Para mim é esse personagem. Não importa o que o Ramon diga. Isso é injusto. O nome disso se chama Xenofobias, tá bom? Então, temos o Indra, que foi para o Alaska para realinhar os seus chakras ou sei lá o que diabos ele justifica para si mesmo. Eu acho que o personagem dele é, né, vocês entenderam. Descrentes. E temos também aqui conosco hoje o coach Ryan, que é o coach, ou seja, também não presta, né? Perdemos todos os viewers coaches, todos, todos eles foram embora agora. Só ficaram os coaches. É, porque todo mundo sabe que eles são especiais. Sim. E que foi para o Alaska para fazer um... Foi um... É um evento literário. Foi um evento literário em Anchorage. Como eu dizia, quem não conhece o Alaska, quem espera que o Alaska seja um lugar frio, gelado e abandonado, não conhece o Alaska. O Alaska é muito, muito grande e vivo. As suas maiores cidades, que eu acabei de mostrar para os jogadores aqui, a cidade de Anchorage, é uma cidade bem grande. Tem 298.192 residentes, estimativa de 2016. É um maracanã dos anos 80, quando tinha Flappu. É, exatamente. Então, não é uma cidade pequena, reduzida. Eu mandei para vocês aí agora, se quiserem ver, eu estou mandando várias informações sobre o Alaska, tá? Ah, claro. Ah, e... Essa cidade, essa cidade, que realmente não é uma cidade pequena, foi ali que vocês desceram, foi ali que vocês desceram de avião no aeroporto, e... Dali, vocês foram até o hotel que foi arrumado para vocês, né? Vocês não foram juntos, vocês foram cada um de uma forma diferente, separados, puderam, de repente, até chegar em dias diferentes, ou em horários diferentes, pelo menos. Mas a questão é a seguinte, vocês foram, inicialmente vocês pensavam que iam para um hotel, mas não. Vocês foram alocados em um Airbnb. E um Airbnb com uma característica muito específica. Ele é um pouco longe da cidade de Anchorage. Eu coloquei agora um mapa aí da região, né, que a gente está, que a gente está nesse momento. E, se vocês forem ver, Anchorage fica aqui, ó, ao leste, mais ou menos, ali, onde está o mapa. A cidade fica ali. E, orra, a cidade, caralho, cara. É, a cidade é cidadona mesmo. A cidade é grande. Cara, engana qualquer um. Cara, é a mesma lenda de Manaus, né, cara? Ah, Manaus é no meio do mapa. No meio do mapa. Não é, cara. Não viu Tarzan, não viu o Gim das Selvas. Não viu ninguém quando foi a Manaus, cara. É a cidade normal. O terceiro mapa que eu estou mandando aí, para vocês terem uma ideia de distância. O hotel de vocês é noquele Palmer AK99645. E o aeroporto internacional Ted Stevens, que é o aeroporto internacional de Anchorage, é ali. Onde está o outro ponto. Deixa eu ver se vocês já receberam essa imagem. Recebido, que eles já tem quatro minutos de carro. Uma horinha. Uma hora de carro. É mais do que o Galeão, cara. O Galeão, dependendo do ponto do rio, é meia hora ou quarenta minutos, né? São quarenta e seis milhas. Quarenta e seis milhas. Quarenta e seis milhas. É, um vírgula sete, né? Quase noventa quilômetros aí. Exatamente. É longe, não é perto. Isso, teoricamente, por exemplo, o Rafael Braga, a intenção dele era ficar num lugar mais isolado. Então, talvez a intenção dele tenha sido até procurar esse Airbnb, esse negócio mais longe. A Júlia, talvez, também tivesse uma intenção similar a essa. Não quisesse ser incomodada. Agora, o Indra, talvez, também. Agora, o Coach Ryan, cara, você foi mandado pra lá. Tu acha que o teu agente te sacaneou. Porque você fica imaginando ter que, nos dias da convenção literária, ter que ir. Perder uma hora da sua manhã pra ir de carro pro centro de Anchorage, pra onde é a convenção. Cara, mas esse roleplay aí vai ser fácil. Esse roleplay vai ser fácil. Você tá irritado, com certeza. E a praxe desses eventos, até porque, enfim, sou escritor, é colocar você no hotel mais próximo da parada, né? A frente, a preferência do Rio. A Bienal, agora, ali no Rio Centro, tem aquele puto hotel Mercury lá que atende todo mundo, entendeu? Os autores ficam lá e vão pra um túnelzinho, 15 minutos andando. Mas, beleza, me ferrei. Cara, o primeiro momento que eu cheguei foi, cara, 40 minutos no telefone, cobras e lagartos com a gente. com alguém da editora. A desculpa, a desculpa, Ryan, é que é porque é num lugar pra você relaxar, pra você entrar em contato com a natureza. Eu não estou relaxando, eu não estou relaxando. É uma hora na rua. Eu vejo que eu estou relaxado com você. Essa é muita frase de americano, cara. Muito bom, muito bom. E, eventualmente, todos vocês chegaram nessa cabana, né? Nessa cabine, aliás, que é esse Airbnb. A cabine, como diz o hand-out que eu estou mandando pra vocês, e já está aí disponível até pra vocês, a cabine é a charmosa cabine Unuakut. Que significa cabine do café... Aliás, Unuakutak. Significa cabine do café da manhã. Cara, que beleza, hein? É, na língua... É prazível. É só pra isso que essa merda serve. Na língua yuki. Na língua yuki, que é falada pelo povo yupik, que é um dos povos da região, né? E é uma casa grande, né? Ela tem seis quartos, uma sala de estar, uma cozinha e três banheiros. Ela não tem banheiro individual nos quartos, certo? Então, isso é uma... Teoricamente, um problema pra vocês. São dois banheiros? Três. Um banheiro... Três, tá. Um banheiro a cada dois quartos, né? São dois banheiros do lado de cima e um banheiro do lado de baixo. No andar de baixo. Tá. Seis quartos e três banheiros. Tipo, um banheiro a cada dois quartos. Não, na verdade, é um banheiro no extremo, do lado de cima. O outro no outro extremo, também do lado de cima. Ah, tá. E o outro no meio do primeiro andar. Justo. Beleza. Certo? É compartilhado. Exatamente. Eu tô colocando... Vamos compartilhar banheiro com o mexicano. Beleza. Tá bom. Como assim? Coloquei também outras fotos aí da cabine pra vocês. É... Não sei se dá pra perceber, mas... É um lugar muito bonito. E é literalmente pra isso daí que vocês chegam. O tempo tá assim. O tempo tá exatamente assim como nessas fotos. Maneiro, maneiro. E... Enquanto vocês estão chegando, tem um estacionamento nos fundos da cabine, né? Que... Essa parte da frente, ela fica virada pro lago. Os fundos dela é da onde vem ainda a estrada, né? E... Não sei se vocês se lembram que eu peguei aquele mapa da última vez e mostrei pra todo mundo onde que vinha a estrada. Lembravamos. Então. Nos fundos dela tem um estacionamento um pouco distante e tem um grupo de pessoas colocando malas num carro. Parece que estão saindo agora. E talvez o primeiro de vocês a ter chegado, vamos dizer que foi... Vamos dizer que foi o Gordirro. Que foi o Ryan. É que eu tô berrando lá no lobby, no telefone. Tá no escândalo de americano. Na verdade, não tem lobby no lugar. Não tem lobby. É aberto. É simplesmente uma casa. Você vai pegar uma chave que vai estar esperando por você numa caixinha. Como num Airbnb. Maravilha. O nego vai me ver na frente, na portaria. Nessa varandinha da frente. Na Porsche. É tentando pegar sinal e reclamando e vociferando em inglês com o agente. Entendeu? O que tá acontecendo? Pô, o que foi essa? Cadê o hotel? Não tem ninguém pra levar minha mala. Isso é longe. Enfim. Tô, 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 tô. Tô em estado. Vociferando. Estou vociferando. Tô vociferando. O teu agente arrumou um transfer pra você, né? Do aeroporto pra cabine. E o transfer... Meio que se compadecendo. Meio que com medo de você... dar esporro nele também. Ele pegou as malas pra você. Ele levou até a frente da cabine. Você se enrolou um pouco. Tirei vintão e dei pra ele. Que é nos Estados Unidos se dá gorjeta aqui, não? É. E depois de um tempo, né? Você vê que o pessoal que tava ali na frente, terminando de desarrumar as coisas deles, né? Eles meio que iam tentar até uma aproximação com você pra conviver, tipo, opa, tudo bom? Boa estadia, né? Pessoas estavam saindo, mas eles viram o teu jeito. Viram que você tava full putasso, full pistola, né? E, cara, eles simplesmente só colocaram as coisas no carro e foram embora. Enquanto você ainda tá procurando a chave, vem dois carros estacionando também. Num desses carros vem... sai de dentro dele um homem de feições indianas. E no outro, que encosta logo atrás, desce uma mulher. Uma mulher de pele morena também, com uma cara de totalmente perdida ali. Eu abordo o indiano aí. Desculpe-me, você é o manager aqui? Eu tô saindo do carro. Saindo do carro, tô pegando minhas malas. Aí eu me viro pro motorista e falo... Ok, primo, muito obrigado por ter me trazido até aqui. Foi um grande prazer você puder ter me trazido aqui. Deu uma lembrança pra tia. Aí eu me viro... Senhor, você trabalha aqui, senhor presidente? Eu, sim, trabalho aqui, trabalho em todos os lugares. Se o senhor está com algum problema, eu posso lhe ajudar? Então, eu vim me hospedar aqui e aqui não é hotel. Aqui é uma cabana. É a sua cabana? É o senhor, o gerente da Estação Ferris? Já entendi, o senhor está desorientado. Eu posso lhe ajudar? Sente-se ali naquelas cadeiras que estão ali. Eu vou fazer uma... Então, o senhor trabalha aqui. Muito obrigado. Sim, trabalho? Te dei vintão. Te dei vintão. Muito obrigado. Muito obrigado. Vintão no seu bolso. Assim que ele me dá vintão, eu passo pras costas dele e começo a fazer massagem no ombro dele. É interessante. O spa é fora? O spa é fora? Não é dentro? Senhor, tudo... Eu não preciso agora de spa. Eu não preciso agora de spa. Preciso me registrar. Não precisa, senhor. O senhor está muito esbaforido. Isso não faz bem para a sua saúde, senhor. Tente se acalmar. Está chegando no lugar de descanso aprazível. E o senhor está com problemas de memória. O senhor não se lembrou nem que está vindo aqui. Deixa eu fazer o meu trabalho. O senhor, inclusive, já pagou por ele. Cale-se um segundo. Júlia, você saiu do quarto... Saiu do quarto, não. Saiu do carro. Vendo essa cena toda. E você fica olhando para aquilo. Você não entende exatamente o que está acontecendo. Você não fala inglês ruim, mas você fala inglês ok. Mas você vê que um deles está muito puto e o outro... Você não acha que o outro trabalha ali. Você não sabe por que, mas você não acha isso. E você pega a tua... Você trouxe uma mala só. Você não trouxe muita coisa. E você está indo para a porta, né? Tipo assim, é a primeira vez que você vai para uma viagem assim para o exterior. Um lugar assim longe. E você pegou dicas de como se situar no Airbnb, né? Então você está preocupada na questão da chave. Como pegar a sua chave, né? Então você meio que ignora aquela situação estranha. Pitoresca. Pitoresca. Não está indo em relação à porta. O Rafael Braga. O carro que você está vindo, você pegou um Uber do teu... Do teu... Lá do teu, não. Do aeroporto. E o carro, ele quebrou no meio do caminho Uber. Deu um problema no Uber. Então você já ficou meio que, tipo, estão querendo me impedir de chegar ao meu destino. Mas resolveram rápido um outro Uber veit e deixou... No momento que você está chegando, vocês dois meio que se entenderam. Que um não trabalha ali e o outro, aparentemente... Por algum motivo achou que o outro queria contratar ele por alguma coisa. E estão discutindo sobre isso. Sobre o fato de um ter pagado 20 dólares para o outro, sendo que o outro não... E eu trabalhei. Sim, é. O Ryan provavelmente está reclamando com o Indra. Agora eu só estou esperando. Eu só estou esperando agora que ele me registre. Porque eu ainda não captei 100%. Ele realmente não é o concierge. Sabe? É nativo. Para mim, deve ser esquimor. O Ryan agora recebeu a massagem. Ele está, no mínimo, um pouco mais relaxado. É. Qual a tua habilidade de passagem aí, cara? Qual a tua habilidade de passagem? Rafael Braga. Você desce do carro. Você chega na porta principal. Você vê uma conversa acontecendo lá dentro. Entre um homem indiano e um cara... Um cara branco, típico americano. Você pega a chave na caixinha do lado de fora do Airbnb, né? Da cabine. Entra. E por um momento que vocês quatro meio que se veem juntos nessa mesma sala aqui. Essa é a sala principal da cabine. Cozy! Que aconchegante! É verdade. Olha aí. E realmente é bem aconchegante. Pô. Vocês estão... Vocês olham para os outros ali. Vocês sabem que tem seis quartos ali dentro? Vocês já foram avisados. Vocês já sabiam disso quando alugaram. Menos o Ryan. O Ryan não tinha a mínima noção de onde ele estava indo. Coitado, né? Vai depender de a gente. É assim, cara. Depende de a gente. É assim. E deixa para os outros resolverem. Acaba sendo mal. Está na mão de outra pessoa. Acaba sendo mal. Exatamente. Quem quer, faz. Exatamente. Quem sabe faz a hora. E voltando. E vocês se veem nesse ambiente que... Ele é confortável. Ele é legal. Essas luzes elétricas realmente existem. Tem luz elétrica ali. Certo? Só que tem em cima de uma mesa que não aparece aí. No caso, fica do lado oposto aqui. Que a porta é aqui até aqui desse lado aqui. Como se estivesse onde eu estou aqui. Do lado tem uma porta. Tipo uma cantoneira. Onde tem guias. Como se fosse um manual da casa. E quando vocês se entreolham. E percebem finalmente que não existe um sistema de check-in. Propriamente dito. Algum de vocês pega para dar uma olhada naquilo. E vocês percebem o seguinte. O check-in é assumido. Se você não cancelar. O check-in é assumido. Você fez o check-in. O fato de você chegar. Você fez o check-in. E tem umas regrinhas. Do tipo. A luz funciona. Sim. Tem luz. Mas também tem um gerador. Um gerador a querosene. Que fica. Nos fundos da casa. Numa casinha. Nos fundos da casa. E aquele gerador é que alimenta as luzes da casa. Tipo um barracão. Mas olha só. Ele alimenta normalmente. Não. Ele alimenta quando cai. Existe energia que não seja de gerador ou não. Só existe a energia do gerador. Que delícia. Que delícia. É o que vai mear. É o que vai mear. É o que vai dar ruim. Como vocês sabiam também. Já dessa parte mais ou menos. Todo dia de manhã. Vai um funcionário até a cabine. Esse funcionário arruma o café da manhã para vocês. Ele deixa o café da manhã. E ele vai embora. No dia seguinte. Ele tira um velho. Bota um novo. Tá. Mas ele não faz a manutenção do gerador. Calma. Você lembra como eu disse. Que era uma experiência de isolamento. É uma cabine. É para vocês não serem perturbados. Digamos assim. Não vai ter ninguém ali. Esse funcionário é o único funcionário. Que vai lá de manhã cedo. Coloca o café da manhã. E depois some. Beleza. O que é? Faltou? Terminou? O combustível do gerador de querosene? Ok. Tem o manual. Abre ele. Coloca. Dá partida. Vocês vão fazer tudo. Nós somos autodidatas ali. Entendi. Tá certo. É bem simples. Não é difícil. Quem vai fazer a minha cama? Eu olho em volta. Para fazer o stress. E quem vai fazer a minha cama? Eu não estou nem escutando o que esse gringo maluco faz. Ah, titão. Eu estou fazendo tiktok. Eu estou fazendo tiktok. E aí, galera. Estou aqui. Acabei de chegar no Alasca. E vocês vão acompanhar todas as tretas que eu vou postar para vocês aí. Vou fazer um super documentário, meu irmão. Porque a verdade não está lá fora, não. A verdade está aqui, ó. Fiz um tiktok. Nem prestei atenção no que a galera falou. E a Júlia está olhando a sala. E nem lê o manual, obviamente. O manual, acabou. Acabou. É um abraço. Júlia, você está olhando o que que você falou? Eu estou olhando a sala. Eu estou impressionada com o urso pendurado na parede. Porque é uma coisa que eu nunca vi. Só no zoológico. Só vi em filme, na verdade. E a lareira também. Eu não conhecia uma lareira de perto. Só tinha visto em filme. Então, ela está bem... Ela está impressionada, né? Isso é muito diferente do universo que ela vem. Então, ela está olhando tudo, assim. Ela está bem impressionada. Está maravilhada com aquilo. E o Indra? Não tem escudo flamengo em nenhuma parede da casa, entendeu? Não tem. Infelizmente, infelizmente, não tem. É fazer o que? Ninguém é perfeito. Indra, você vai fazer o que? Quando o cidadão que me contratou ali do lado de fora, ele fala isso. Eu estou ao segundo lado dele e falo. Ô, meu senhor. Mas que pena. Quando eu olhei meu quarto e meu quarto, a cama já está construída. Talvez o seu quarto tenha... As suas tenham o manual de instruções. Eu dou uns tapinhas nas costas dele e saio para o meu quarto. É esse índio brincando com mim? Ele está me brincando? Ei, filho. Ei, filho. Ei, tiktoker. Ei, youtuber. Ei, milênio. Ei, Gen X. Gen Z. Oi, Gen Z. Oi, tio. Você é hóspede também? Eu sou. Eu estou aqui. Eu estou aqui para fazer um documentário aqui. Vocês três repararam uma coisa. É muito interessante nesse senhor. A semelhança incrível dele com o Ryan Reynolds. Ah, é verdade. Eu falei assim... Eu viro e falo para ele assim... Mas peraí, eu te conheço de algum lugar. Eu te conheço, não? É, eu sou o coach Ryan. Eu sou o Ryan Reynolds lookalike. Eu sou o Sosa do Ryan Reynolds. Olha, rapaz. Você parece mesmo? Não é que você parece? Pô, deixa eu tirar uma foto para eu postar no meu Instagram aqui contigo aqui. Pô, dá licença aqui. Aí, momento fama. So, e você é do México? Não. Na verdade, eu sou Jacarepaguá. Nascido em Jacarepaguá. Mas agora eu moro em Brasília. É uma província? É algum bairro de Porto Rico? Não, não. Brasília. Brasília. Aí eu começo a falar alto. Porque... Claro, claro. Não, não. Brasília fica... É capital do Brasil. Capital. Capital do Brasil. Neighborhood from Buenos Aires. I know, I know, I know. Não, Buenos Aires é treta. É zica. Não, é zica. Buenos Aires é zica. Brasília é... Você que não é aquela coisa do mosquito? Tem na Flórida. É, vai, vai, gringo. Vai, gringo. É, vai, vai. Perde gás, cara. Perde gás com eles, né? Porque eles não deveriam estar aqui. E eu não deveria estar aqui. Tudo bem. Cara, eu sentei para ler o manual de cabo a rabo para ter o que reclamar melhor com o meu agente. Tá? Perfeito, perfeito, perfeito. É, cara, você lê o manual, o manual em si, né? É basicamente um guiazinho ensinando o básico do básico de como manter a... Essa casa funcionando, né? Então é o querosene, tem que colocar todo dia de manhã, ou pelo menos uma vez por dia. Tem vários latões de querosene nesse galpãozinho lá atrás. A questão do café da manhã, que todo dia de manhã alguém vai lá colocar, né? Cara, como eu estou perdido, eu realmente estou olhando isso com atenção, porque, primeiro, esses caras aqui não são o help que eu imaginava que eram, tá? Então, eles não trabalham aqui. Então, eles mal falam a minha língua porque é catastrófico o tom deles. Ou seja, eles nem leram isso aqui, não entenderam. Eu não quero ficar sem luz, porque eu já estou odiando ficar aqui. Eu quero ligar meu laptop, ter acesso à minha internet e ir para o meu evento. Então, eu estou preocupado com a parte da luz. Então, eu devorei isso aí, ainda que seja simples. Mas eu sou aquele tipo americano que tem a garagem com uma oficina, não tem o carro, coloca o carro fora. Então, a garagem é toda paceteada. Aquele tiozão do fim de semana faz tudo. Então, eu estou lá lendo a parada com cuidado. Assuma, eu li a parada. Você parou pelo menos umas meia hora. Você sentou naquele sofá de couro preto ali, perto da lareira, com aquela luzinha ali do lado. E você ficou lendo aquilo ali. Ele tem três ou quatro páginas. E você se certificou de que você estava vendo tudo que você podia ver, lendo tudo que você podia ler, para saber como lidar com a casa. Beleza. Uma coisa que chama a atenção de vocês é o que está também na parede. Na parede oposta a isso aí. Está isso aqui. Opa. Eita. Olha ela. Tem uma arma em cima dessa... Para falar a verdade, em cima dessa mesinha, né? Tem essa arma aí. Ela é grande. Ela é muito grande. Com dois canos. O espaço dos canos é um negócio meio que grotesco. O tamanho da bala que aquilo ali atira, do projétil ou da cápsula, sei lá, é bem... Deve ser bem grotesco. E essa malinha que está aí embaixo dela, nessa imagem, essa mala está debaixo dessa mesinha, onde estão as instruções. Beleza. E junto das instruções, por isso até que eu falei da arma, a última instrução diz o seguinte. No raro caso de ursos, pode acontecer de aparecer um grizzly por ali, não precisa atirar no urso. Atirar para cima. Meramente um tiro para cima e entrar dentro da casa, resolve. É essa hora que eu ligo para o meu agente de novo. Fucking bears! Grizzly bears, man! Really? You're not trying to get rid of me? Mas é tipo assim, eventual. Ah, claro. O manual ainda deixa claro uma coisa. Eles geralmente são visíveis no rio. Você consegue vê-los de longe no rio. Mas ali eles não são de não, porque ali já tem civilização, tem gente ali. Então eles não são de ali. Mas é numa eventualidade super eventual. Certo? Mas a guia principal até é o seguinte, não é nem pegar a arma e dar um tiro para o alto. Isso é emergência. Entra na casa. Se entrar na casa, eles não conseguem entrar ali dentro. E eles desistem. Tirando isso, não tem mais nenhuma guia, nenhuma regrinha, não tem nada. A única coisa que pedem é boa convivência, etc. e que vocês relaxam em Paraná. Diz que tem material de pesca, que tem remos para o barco, que tem um pequeno pier ali para o rio. E a informação é essa de vir. Então, se vocês quiserem fazer canoagem, quiser andar de barco, vocês podem andar. é liberado. Tá. Ô, Thiago, essa arma, ela parece, ela parece muito velha, assim, em termos, assim, é óbvio que você falou que é igual a foto, mas é, a gente quando olha assim, a gente, ela parece que funciona, ou na verdade parece aquelas armas que estão paradas há muito tempo e serviram de, serviram só de... Aquelas garruxas velhas, né, penduradas. Supondo que algum de vocês pegue ela e abra... Eu peguei para tirar foto, eu peguei para tirar foto, para postar no Insta. Exatamente. Então, vamos supor que vocês tenham pego e aberto, mas um de vocês, talvez, ela está olhada, ela só não está com cápsulas dentro. Ah, tá. Mas ela está cuidada, ela está cuidada. Ela está cuidada, só que é aquele negócio... É, moleque, cuidado, cuidado. Uma coisa interessante é... Isso é para a nossa segurança, tem urso... Eles não leram, né? Tem ursos... Tem ursos aqui fora, costumam ver. Isto aí é para manter o urso fora. Costumam. Não brinca. Costumam. Eu falei raramente, eles costumam. É, used to. Tia sim, tia não. Tia sim, tia não. Uma coisa interessante, no entanto, é na parte de baixo dela, no cano, vocês conseguem ver a data de fabricação dela. A arma é de 1864, a arma é do Velho Oeste. Eita, que irado. Caraca, eu estou fazendo um textão, mané. Estou fazendo um textão, postando na timeline do Instagram, isso não é nem stories mais, irmão. Cara, abrir a caixa, acho que tem caixinha de cápsula lá dentro, abrir a caixa de baixo. Na verdade, não, não é caixinha. As cápsulas são colocadas como se fosse um estojozinho. É, isso mesmo, isso mesmo. Era isso. Tem ao todo oito cápsulas. Ok. Caraca, eu estou falando assim para o gringo. Caraca, gringo, olha aí, cara. Que maneiro. Você sabe atirar? Cada cápsula é isso aqui, tá? É, eu estou ligado. É uma NRA card carry member, sonho. Vamos fazer um teste. Já que a gente já está jogando. Boa, boa, vamos. Faz um teste de inteligência e se alguém conseguir um sucesso hard, um sucesso difícil ou melhor, eu vou dar uma informação extra para isso. Como é que é o sucesso difícil? É o dadinho verde, né? Não, o difícil é o roxo. Joga o dado roxo em cima, do lado do que está a inteligência ali, da inteligência. Dado roxo na inteligência. Isso, e ver o resultado que está no... 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 No chat. No cinza, é, no chat. Não, mas tem vários aqui. O meu deu vários resultados. Eu passei. Não, não, então, é só o do cinza. O cinza é o que vale, é o que está escrito no cinza. Sucesso, o meu cinza. Falha. Uhum. Na verdade, era melhor jogar com o dado verde. Era melhor ter jogado com o dado verde. Em vez do dado roxo. Mas tudo bem. O meu saiu difícil. O meu só saiu a palavra difícil. É porque você fez um sucesso... Você teria feito um difícil... Você fez um difícil no cinza. Aliás, você foi o único que conseguiu, até. É porque o meu está sucesso no zero, rapaz. Não, mas não está difícil. Não, mas sucesso normal, cara. É, sucesso normal. Ele tinha um arregaçador. Exatamente. Ah, eu fui o único que passei, então. Sim. É, está lá, bonitão. Talvez até pela sua... Talvez até pela sua paranoia, essa coisa de... Total. De rir sobre arma, etc e tal. Você pegou, enquanto eles estavam vendo ali o... Talvez o Ryan tenha tirado a arma do salão, falando para você ter cuidado. E você virou para ele e falou... Cuidado, cuidado você, cara. Isso aí é uma elefante ganha. Isso aí é usado para caçar elefante. Essa arma aí derruba animal de grande porte. Você começa a... Ih, moleque! Dar algumas opções com o cara. O manual só falou de ursos aqui. Não falou de elefante. Ah, não tem manual. Eu não sei se... Não tem manual melhor do que o Google, parceiro. Tu não está sabendo de nada, não, irmão. Que é jacarepaguá, porra. Que é jacarepaguá, irmão. Jacarepaguá, conexão Brasília, valeu? Eu não sei se o seu país anda em cima de elefante, que nem o do esquemó que subiu ali, mas eu já viro o esquemó. Aí, aí, eu viro para o Raj, eu viro para o Raj. Ô, Raj, aí, ó. Isso aqui mata lá dos escoterrâneos, não é, porra. Aí, eu vou termino de subir a escada. Eu nem olho para trás e falo... Bom, você vê que aqui tem um Raj também. É bom, né? A cultura, todos estamos aqui. Eu vou e entro no meu quarto. O meu apelido pessoal para o personagem do Ramon é Bollywood. Hey, Bollywood! Eu só chamo ele... Eu tenho que chamar ele de referência. Eu sou de jacarepaguá, rapaz. Tenho que chamar ele de referência de novela, não tem essa? É. Justo. Acordo, é muito justo. Bom, vocês têm aquele mise-en-scène ali, aquela interação ali nessa sala principal. E, eventualmente, vocês começam a ir para os seus quartos. Cada um com seus motivos. A Júlia, por exemplo, a Júlia realmente quer relaxar. Ela quer parar de receber mensagem no celular. E uma coisa interessante ali é que... Tem Wi-Fi na casa. Tem Wi-Fi. Tem um modemzinho com Wi-Fi. Mas o sinal de celular ali é... Na melhor das hipóteses, terrível. Uhum. Ah, então o Afonso vai tentar jogar um codezinho ali no notebook. Tá tranquilo? Óbvio, pô. Óbvio. A única outra coisa tecnológica dentro da casa, tirando esse roteador, que não é a melhor conexão do mundo, mas é uma conexão, é um rádio. Aqueles rádios amadores daqueles que você conseguia falar para se comunicar. E também recebe mensagem. Também recebe mensagem de outros rádios, como também pega ondas de rádio normal. Se vocês botarem uma estação do Alasca ali, vocês conseguem ouvir música. Certo? Não tem um CB não, né? Não tem um rádio amador ali não, né? Um CB. É tipo um CB. Tá, beleza. Só que não é aquele clássico, clássico grandão. É um negócio menor com microfonezinho, daqueles microfones que você tem que apertar. Sim, sim, sim. Então, é um da Motorola. O verdadeiro push-to-tock. É, exatamente. É um da Motorola, o antigo pra caramba, a caixa dele é de madeira ainda, pra você ter uma ideia. Cara, que charmoso, cara. E isso, a lareira, e na cozinha tem um fogão a lenha. Com aquelas chaminés grandes, cortando pra cima da casa, e saem lá pro lado de fora. Eventualmente, todos vocês vão pros seus quartos, conversam um pouco mais na sala ou não, mas chega uma hora que cansa, né? Então, é como o Gordiru disse, o Rafael tenta ir pro quarto dele jogar um Call of Duty, não consegue, porque a conexão é horrível pra isso. Tudo normal, tudo normal. É, não consegue. A conexão é horrível pra jogar isso. A Júlia, ela desligou, ela nem pegou o Wi-Fi. Ela não pegou nem a senha do Wi-Fi. Ela deixou o celular, ela foi deitar pra dormir, tá com aquele jet lag brabo ainda. O Indra, ele meio que tá... O que que você tá fazendo? Levitando. Eu estou na clássica posição de Lotus, meditando no meu quarto, agradecendo as energias cósmicas por terem me propiciado estar num lugar de beleza frugal e energética para o mundo. Tradução, ele foi no banheiro cagar. Foi no primeiro banheiro que eu já ia abrir pra ir. Aí eu, puta, ó, indiano aqui. Foi no outro. Aquele cheiro de curry. É. Já tô puto que não é, não é sweet, né? Inclusive, está na minha ficha. Curry? Que eu tenho, eu trouxe muito curry. Temperos, entre parênteses, muito curry. E, Gordir, o que que o Ryan tá fazendo? Então, primeiro tentei usar o banheiro, descobri que meu quarto não tem um banheiro privado, né? Tem que ser o da coisa. Aí errei, fui no banheiro, já tinha um indiano lá, com apenas o turbante, né? Se lavando na pia, sei lá, qualquer hábito mais selvagem que ele tenha, entendeu? É, não civilizado. Aí fui pra outro banheiro, usei, é, e fui pro quarto e aí tô, assim, conectei, se tudo certo com o DM, dependendo da nossa história, o evento, que sei lá, pode ser daqui a cinco dias, quatro dias, você diz, está confirmado, se existe mesmo, sabe? O evento está confirmado, o evento, na verdade, não é daqui a cinco dias, o evento começa no sábado, você chegou na quinta-feira. Ah, tá ótimo, ótimo, beleza. então eu digo, tá, então cara, ok, tá tudo perdido, relaxar, entendeu? Beleza, vou aproveitar, kickback, revelar o meu, e depois vou fazer, assim que eu descansar, eu vou fazer o meu prep da palestra, falando pro espelho. Se não tiver o espelho, sabe, eu fico... Vai chamar o indiano, vai ficar falando pra ele. Vai chamar o indiano, exatamente. Na verdade, eu faço isso no banheiro, por isso que eu tô tão puto de não ter banheiro de suíte, que eu geralmente faço na pia. You can do it, Ryan, you can do it. Aí eu dou um tapa na cara e faço toda a preleção ali no banheiro. Aí, porra, vou ficar falando num banheiro público, beleza, mas é o que eu vou acabar fazendo, entendeu? Não deve ter espelho no quarto, então eu vou fazer isso num banheiro pra mim, depois eu vou chegar pras pessoas pedirem se deixarem com banheiro só pra mim nos próximos dois dias, todo mundo vai tomar um vintão, entendeu? Tá tranquilo. É o suborno, né? Bom, gente, o dia vai passando, alguém quer fazer alguma coisa específica, alguém quer ter alguma ação específica? Eu tô lá, eu tô lá, as duras penas nessa internet aí lá com o meu laptop, tentando achar referências dos locais que estão lá na minha agenda, essas coisas malucas que eu achei na Deep Web, essas paradas. Tô tentando achar alguma conexão naquela loucura lá, tipo assim, eu fui pro Alasca porque todo mundo fala que no Alasca coisas acontecem, só que eu me dei conta que eu não sei que o Alasca é enorme, eu achei que o Alasca fosse o Jacarepaguá e o Alasca é enorme. Então assim, eu tô tentando achar conexões ali naquelas minhas anotações malucas lá pra ver se eu consigo ver se eu tô pelo menos no lugar certo, sacou? Tipo, tentando botar alguma, tentando dar algum senso àquela loucura da conspiração toda, entendeu? A internet meio ruim não te ajuda muito, né? Mas você tá, por enquanto, naquela coisa básica da conspiração. Bigfoot, né? Ou é grande. Tá. E maluquices similares. Inicialmente, você ainda tá nisso, mas daqui a pouco você vai acabar chegando a outras coisas mais interessantes, né? Pensa a sua opinião. É, mas eu tô nessa. Eu vou ficar ali. Eu vou ficar nessa maluquice assim, sacou? Tipo, tentando achar louco coisas pra ir pra meu documentário de conspiração valer a pena, sacou? A grana toda que eu gastei. Beleza. Vai entardecendo, vai entardecendo. Júlia, você acorda já início da noite. Depois daquele jet lag todo, aquele cansaço. Você olha assim, levanta da tua cama, vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho... Vocês terem uma ideia do quarto. Não é esse quarto aqui, mas é nesse estilo. Eu não conseguia achar exatamente o quarto como eu queria. Ignorem a banheira que tem ali, porque não tem aquela banheira. Ah, mas show. Nossa, a cama é legal. É nesse estilo, é esse estilo de cama, é esse estilo de quarto. Certo? No banheira, no entanto. No banheira. No banheira. Aham. Voltando. E você se levanta, olha pela janela, vê que já tá bem escuro lá fora, e fica olhando, a tua janela dá pra lateral, que olha pra uma parte do rio, dá pra ver o rio um pouco. Então você fica olhando a direção do rio, as águas são bem caudalosas e não tá congelado, né? Então elas correm, correm bem, correm bem mesmo. E tipo, meio que te dá aquela paz, você olha pro celular, não vê nenhuma mensagem também, porque não tem rede ali, você não logou no wi-fi. Então meio que te dá aquela paz, aquela tranquilidade. E aí você meio que, né, começa a relaxar, finalmente. Você vai querer fazer alguma coisa antes de deitar pra dormir de novo? Eu vou pegar minha medalhinha de Santa Ediviris e vou rezar. Beleza, então. Muito bom, cara, muito bom. E eu vou rezar. Se ela for esperta, ela pegou em algum momento que tem elefantes e ursos na área, se ela não ouviu direito. Os dois andando juntos, né? É, de mãos dadas, de patas dadas. Bom, então, finaliza a noite pra Júlia. Indra, ou mais alguém quer fazer mais alguma coisa antes de ir dormir de vez? Não, eu fico meio bolado, eu fico meio bolado e faço uma parada que eu costumava fazer quando eu era criança. E o Afonso costumava fazer quando eu era criança e o meu personagem vai fazer já jovem e adulto. Quer futucar as gavetas e todos os cantos do quarto, assim, pra ver se eu acho alguma coisa esquecida por um hóspede anterior, vou futucar o meu quarto pra ver se eu acho alguma parada, alguma coisa, alguma coisa ali. Cara, qualquer coisa, eu não sei o que eu tô procurando, eu tô abrindo e fechando gaveta, abrindo e fechando armário, olhando debaixo de imóvel, atrás de imóvel. Uma bíblia, um saca-rolha. É, essas coisas. Você encontra uma bíblia que você tem certeza que é do hotel, você encontra uma caneta aleatória que você não sabe de quem é tem que estar ali, você não faz ideia. E basicamente é isso, não tem mais nada. Não tem nem o bloquinho, não tem o bloquinho do Airbnb, bem-vindo a cabana tal, usa esse bloquinho. Nem o bloquinho, nem o bloquinho do Airbnb tem. Então, antes de dormir, eu dou uma tweetada, aquele tweet vai, porque demora, mas vai, eu dou uma tweetada, galera, tô no Alasca, mandem recomendações do que fazer aqui, posto, e vou dormir. Na verdade, o Rafael, uma coisa que você pode ter ido fazer lá é o seguinte, existe uma convenção anual lá, é sério, tá? É sério, de pessoa, eu me esqueci o nome agora, tenho que achar o nome da convenção aqui, que eu esqueci de botar isso na aventura, mas é uma convenção anual de pesquisadores de ufos, de ovos. Caralho, é verdade, existe mesmo, existe, e a History já cobriu várias vezes, cara. Não é nessa época do ano, mas vamos dizer que, nesse ano, foi uma edição especial. Caralho! Então, você foi lá por causa disso, porque era o teu sonho ir nessa porcaria, é um negócio muito aleatório, mas tipo assim, sabe, os ufólogos, os caras que entendem, estão tudo lá. Então, você foi por causa disso. Ela está acontecendo no mesmo centro comercial que está acontecendo a feira de livros, onde o Ryan vai, diga-se de passagem. E o principal convidado é Jorge Tissucalos. Não é? Meu amigo. Meu amigo. Deve ser mesmo. Mas é mesmo, e foto com ele, inclusive, hoje fazem três anos da minha última foto com ele, três não, dois anos da minha última foto com ele. Te invejo. É uma coisa que você... Fazendo assim pra mim. É uma coisa arritmada, o 3D, essa é a minha última foto há dois anos. Aí eu tenho a minha última foto há três anos, sabe? É aqui, uma cadência de tempo. Ele marca, e todo dia, no mesmo ano, ir lá tirar foto com o Tissucalos. Eu vou postar, vou jogar o link no chat da live ali, ó. Joga lá, joga lá. Vou jogar aqui, É, voltando, gente. Vou tentar desse bilhete aqui, ó. você mandou o link exatamente que entrou um link do calendário do PNP, que deve ser um Google Calendar, então está tudo dentro da tua vibe aí, né? Não, eu estou vendo aqui, eu estou vendo você, deu um abraço com o Tissucalos. Não, ele que me puxou para dar um abraço, porque eu já entrevistei ele várias vezes, e aí ele sempre lembra, a gente sempre fica trocando ideia, tipo, e ele falou assim, não, peraí, pô, a gente vai só tirar essa foto? Não, me dá um abraço aqui, como é que está a família, não sei o quê. Foi irado o cara esse dia, foi maneirado. Já encontrou um OVNI, conte para mim. O cara é brother. Bom, vamos lá. E ele vai estar lá, é um fato. Bom, dia, a noite, o dia vai terminando, a noite vai entrando de vez, vocês dormem, a noite é bem tranquila, talvez a noite de maior paz que vocês já tenham passado na vida de vocês. O dia seguinte começa e vocês acordam, por mais que de repente algum de vocês tente acordar cedo para ver alguém da administração para falar com alguém, quando vocês acordam, vocês descem lá embaixo e na mesa que tem na sala, tem uma mesa grande, já está o café da manhã. E muito bem servido. Tem pão, tem... Agradeceu em diálogo. Ah, eu... Eu falo de novo, nada, fique à vontade. Sente-se para tomar o desejo conosco. Aí eu estou... Como ele me agradece, no momento que ele agradece, eu estava temperando meu pão, um curry, eu boto o curry e dou para o Ryan. Fique à vontade, preparei o seu também. Isso é bom? Isso vem da sua terra? Isso é Brasília? Isso é bom. Ah, eu... Isso vem da Brasília? Isso é bom? Não, isso vem... Isso vem de... Índia. Você é f*** de Índia? Eu não... No focas, não. Focas, não? Índia... Índia mais... vacas. No focas. Vocês têm problemas... Vocês têm problemas... Vocês têm problemas com língua, né? Vocês... Eu paro, fecha o olho. O que vocês vieram fazer aqui? Eu conheço... Eu já entendi que o senhor não trabalha aqui. Eu conheço o senhor de algum lugar. Não conheço o senhor de algum lugar? O senhor deve ter visto o cara mais famoso que eu no cinema. Ryan Reynolds trabalhou em Lanterna Verde, trabalhou em Free Guy, trabalhou em Esquadrão 6, e... Eu sou parecido com ele. Eu sou o soza dele. E também um coach. Que... Leva a vida... Tentando despertar nas pessoas o grande astro hollywoodiano que cada uma tem dentro de si. You could be a star. Eu olhei pra ela, assim. Olhei pra... You could be a star, young lady. Por que você não virou um artista também, hollywoodiano? Porque já existe um cara parecido comigo. Mas, sei lá, dia que Ryan morrer, de repente, num acidente... Mas não seja por isso, senhor. Vá para a Índia e trabalhe em Bollywood. O senhor só teria que aprender alguns passos de dança. E ele poderia fazer muito sucesso no cinema de Bollywood. Ou então, Bollywood, você é... Treine comigo. Treine comigo, senhor. Treine. O senhor trabalha no entretenimento? A Júlia fica assim com eles agora. Agora eu estou entendendo. Acho que todos vocês são de entretenimento, não é? O rapaz aqui é youtuber, jovem, entende de tecnologia. Deve ser algo exótico para o seu país. O rapaz aqui também. Eu só não sei da young lady. O que a senhora faz? Qual o seu order of business? Nada, eu só estou viajando. Não sou coach, não sou nada. Eu olho para a menina e falo... Senhorita, desculpa, eu não entendi seu nome. É Júlia. E o seu? Muito prazer, sou Indra. Indra é bu. A senhora consegue entender bem o que esse senhor que parece, algum artista que fala? Eu pego só algumas palavras dele. Ele é um pouco estranho. Deixa eu te falar uma coisa. Aí chamo ele pertinho assim. Eu até entendo algumas coisas, mas preferia não entender, porque ele é muito chato, viu? Eu acredito, senhorita, que ele veio para esta cabana, porque ele está tendo sérios problemas de saúde. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando ele começar a falar essas coisas, ele vai falar assim, boring... Boring, ok. Boring, só fala isso. Eu puxo um caderninho na minha roupa, ou sim, claro, eu anoto ali, boring. Isso, fala isso pra ele. Muito obrigado. Bom, a interação de nós que está acontecendo durante o dia, Essa coisa é boa. Curry, boa. Boa, Curry. Sim. Obrigado. Algum de vocês vai querer sair, vai querer fazer alguma coisa, ir a algum lugar? Não, então, eu olhei no meu Twitter, a galera falou pra evitar as florestas por causa dos ursos, mas que as cidades dizem muito sobre o ambiente, que possivelmente eu andando pelo centro, eu vou tentar, eu vou achar algum local que vai me direcionar à minha pesquisa e ao meu documentário. Então, eu vou dar um rolê lá na... Vou tentar dar um rolê. Se o mestre permitir, eu vou tentar dar um rolê lá no downtown. Beleza, você vai pegar um pé de um Uber e vai pra lá. Alguém mais quer ir pro centro de Anchorage? Alguém quer ir... Não, tá muito. Dá uma olhada na vida selvagem? Eu convido, eu convido as pessoas. Eu convido, ó, quem quiser aí, vamos achar um Uber lá, vamos dar um rolê lá na cidade. Ah, por favor, por favor. Realmente, não era o que eu esperava, ficar isolado. E eu quero ver se as livrarias chegaram ao meu livro, se é tudo certo. Eu pretendo, pelo menos, dar uma passada na cidade. Era o que eu esperava ficar, anyway, na cidade. Então, se o YouTuber aqui for, eu vou com ele. Bom... É melhor que eu ajude, ele é capaz de se perder o inglês dele péssimo. Os outros dois. Indra e Júlia. Eu tô saindo... Bom, eu vou ficar ali. É, na verdade... Ali, eu tô olhando as coisas em volta, o lago, essas coisas assim. Ok. Eu tô com a minha bolsa, meu estojo de veludo roxo, eu vou levar pra parte externa da cabana, que eu vou abrir cuidadosamente, respeitosamente, de forma cerimonialista até, e vou tirar meus cristais para serem energizados no sol do Alasca, em cima da pedra que beira o rio. Porque é energização dupla, em água corrente e energia solar. Você sabe que agora é a hora do encounter, né? Porque era aproximar-se do lago, vem o tentáculo, entendeu? Então, já perdemos o lago. Tá escrito isso até. Tá escrito isso. Eu tenho proteção de Vishnu. Exatamente. Muito bem. Eu vou ficar tirando foto ali com a minha máquina e tal, registrando o lugar. Beleza, beleza. Cara, o dia passa, vocês vão na cidade, procuram as livrarias, como o Gordiru quer, o Ryan quer, tenta procurar alguma coisa diferente, alguma coisa que chame a atenção, como o Rafael quer. Só que, pra você, é aquele negócio, Rafael. O pessoal, sempre quando você começa a puxar esses assuntos de teoria, de alienígena, não sei o que, eles falam, ah, sim, sim, vai ter aquela convenção, sim, sim, claro, vai ter a convenção. E é isso. É, 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 é que nem falar de, você faz o que? Você conta o seu hobby, ou joga RPG, ah, aquele joguinho. É, aquele joguinho, sempre o joguinho, eu adoro o joguinho. Entendi. Bom, o dia todo passa, e invariavelmente as coisas que vocês fazem, é, segue qualquer coisa, se vocês quiserem comprar alguma coisa, tendo dinheiro pra isso, vocês compram, é, mas não acontece nada de anormal, nada de diferente. Vocês começam a ir pra casa, quem, quem estava na, na cidade, e, vocês vão, acabam dividindo um Uber pra voltar, e meio que vocês ficam até aliviados, quando o Uber de vocês começa a chegar, porque vocês percebem que começa a ferrar, fechar o tempo, parece que vai ter uma chuva. Ih? E, vocês encostam o carro, o carro encosta naquela garagemzinha, nos fundos, e, vocês descem do carro, já começa a chover, cair um pouco de chuva, e, vocês já saem correndo, pra entrar dentro da casa. O pessoal que ficou na casa, tanto a Júlia, quanto o Indra, eles, aproveitaram o dia todo por lá, né, e, conheceram o lago, viram algumas coisas, no entorno, ou, mas, quando eu estava lá, o dia estava bonito. Sim, estava bonito, o dia começou a escurecer, o dia começou a escurecer, enquanto eu energizei os cristais, tudo, mas estava sol. Sim, estava sol, começou a ficar, fechar o tempo, começou a fechar o tempo, por volta das 4, 5 horas, que começou a fazer, realmente, fechar, fechar, ficar bem escuro, antes da hora. E, vocês entram, dentro da, da cabana, quando começa a chover, já, por volta das 6 horas, que é a hora que chega, exatamente a mesma hora que chegam, o Ryan, e o Rafael Braga. Ó, já estou até na janelinha aqui, do Cozy, vendo a chuvinha lá fora. Muito bem. Só falta a musiquinha, né, de fundo. I'm all out of love, I'm so lost without you. E olhando pra fora, né. Bom, e, vai ficando, vai fechando cada vez mais, a chuva vai cada vez mais apertando, 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 e, a internet está uma bosta, está uma bosta, até porque ela é via rádio, vocês sabem disso, então, está uma bosta, e vocês acabam, ficando ali, né, pra dentro da casa, por sorte, alguém alimentou o radiador, o gerador de manhã, algum de vocês pode ter alimentado, tanto faz, é, talvez algum de vocês também ligue a lareira, fique ali, aproveitando um pouco ali embaixo, até o momento que vocês vão dormir também. A lua vai usar um cristal mágico, de acender a lareira? Não, eu tenho uma pergunta só, a cabana tem 6 quartos, cada um está no seu quarto, então, temos 3 quartos utilizados, por enquanto, todos os outros 3 estão vazios? vocês têm 4 quartos utilizados. É, porque tem um que a gente não sabe, né, que é um 4, nós aqui, beleza, 4 quartos utilizados, e 2 vazios. Sim, estão vazios, eles têm umas caixinhas embaixo das portas deles também, que são para as chaves individuais do quarto, cada um tem a chave da casa e do quarto. Show. É, estão trancados, e estão claramente trancados, porque as caixinhas estão ali, ou seja, a chave está ali dentro. A noite começa, e vocês se deitam para dormir. Ops. 1, 2. Então, aqui no meu negócio aqui, eu botei aqui o 1 é o Ramon, o 2 é a Atena, o 3 é o Godilho, e o 4 é o 3D. Então, é a ordem para mim. Ah, olha o choro, o primeiro 3, cara. Ele vai chorar, ele vai chorar. Eu tirei 2, eu tirei Atena. Quando não é com ele, ele chora, até quando não é com ele. Mas eu tenho que ser o 3 sempre, 3. Cara, as gravações do Kick Mix, na redundância. no próximo você é o 3, 3D, tá bom? Exato, lá vem o choro. Pronto, resolvido. Bom, Criança feliz. durante a noite, Atena, a Júlia, você, você se deita para dormir, né, e, você tenta relaxar, só que você ficou o dia inteiro lá de fora, você ficou, andou bastante, tirou muita foto, aquilo meio que te cansou. Você quase que fez uma trilha dando volta na casa, de tão grande que é. Você conheceu o gazebo, que tem ali perto do fundo também, e você andou muito, e você realmente, chegou uma hora que você, você cansou, você tá estenuada, você tá com, apesar do tempo tá frio, você até ficou com aqueles suorzinhos, aquelas marquinhas de suor na roupa. E por causa que o sol é muito forte, vocês imaginam que a incidência de raio solar no Alasca é muito alta, cara, só que também é frio. Então, você tá com um pouco de dificuldade na cama, se ajeitando, se ajeitando, até, eventualmente, você pega no sono. Quando você começa a dormir, quando você apaga de vez, você começa a se ver numa paisagem branca. tudo branco em volta de você, tudo branco. E é como se toda, toda visão em volta de você, tivesse meio blurry, meio que enevoada, você não conseguia se enxergar direito. E você tá olhando assim em volta, pode ser aqueles filmes que você viu no avião, ou pode ser o que você leu sobre o Alasca, antes de vir pra cá, que era tudo frio, sei lá. Mas você tá, é como se fosse a paisagem atrás de mim aqui. É como se fosse isso. Aham. E você vai andando, e você começa a sentir frio, porque você percebe que você tá nua. E, tipo, aí você começa a sentir frio, mas é aquele frio da cabeça, porque você se vê nua, mas o tempo em volta, o teu redor tá frio, mas você não tá com frio. Então você começa a se cobrir, mas você percebe que, não, você não tem frio. Tá confortável até. Tá tranquilo. E você vai andando, tentando ver, esse tempo é muito enevoado, parece que uma nevasca em volta de você, que não toca em você, mas que envolve todo o redor que tá em você. e você vai andando até o momento que aquela nevasca finalmente bate em você. E aí que você começa a olhar e vem a neve na tua cara, você não enxerga direito. E você não sabe onde que tá, mas é tudo branco em volta. E você tá com fome. Você tá com muita fome. Fumou um cigarrinho de artista, foi dar uma dormida. E você vai andando, vai andando, e a fome vai aumentando, você coloca a mão na barriga, e tá ouvindo aquele, acho que foi gol do Vasco, e você tá ouvindo aquele som dentro do teu estômago, e aquele vai apertando a tua barriga, vai te dando uma dor no estômago mesmo, e você começa a colocar a mão sobre o ventre, assim, né, sobre a barriga, pra apertar. É uma reação até natural quando a gente tá com muita fome e dá dor, né. Então você começa a colocar a mão ali, quando você olha pro lado, e você vê o que parece ser o cervo. morto, caído no chão. Cara, faz isso não, porra. E o cervo tá com a barriga dele aberta, como se ele tivesse sido atacado por um bicho, por um, talvez um carnívoro. E aí, quando você olha pra ele, você olha pras tuas mãos, as tuas mãos estão cobertas de sangue. E... Cara, foi você, você não sabe, mas foi você. E você vai em direção ao cervo, você não consegue evitar. E você começa a pegar aquela carne crua, coloca na tua boca e vai comendo. E aquilo vai te saciando aquela dor que você sentia no estômago. Só que ao mesmo tempo que isso vai saciando a tua dor ali no estômago do teu sonho, o teu eu, a Júlia, que tá viva e vendo aquilo ali, é como se estivesse vendo por dentro do corpo e por fora do corpo, você tá enojada com aquela situação. é uma carne crua. Aham. E... Aquele negócio, você tenta... É como se você tivesse tentando sair do sonho e se tirar dali de dentro da personagem, que é você naquele momento, e você tenta se arrancar, se arrancar, até o momento que você... Se acorda suada e você cai da cama. Detalhe, a cama é uma cama de casal grande. E você cai da cama e... E, cara, é aquele suor. Tem um aquecedorzinho em cada quarto, sabe? Aham. É um aquecedor moderno, entre aspas, ele é movido a eletricidade e... Não tá quente ali dentro. O sonho te afetou, você sente que aquilo te afetou. Só que uma coisa te afetou mais que tudo. Sabe o quê? O quê? Tava gostoso. É realmente isso é assustador. É felt good. Caraca. Aquela sensação de tá porra saciada feliz depois de ter comido um burgão delícia, um churidão. Caraca. O iFood nessa cabana é meio diferente, né? A gente pode pensar pelo lado assim, se a gente gosta de sashimi que é um peixe cru, ela pode pensar que foi um sashimi de cervo. É um cervo. É um sashimi de bambi. É um sashimi de bambi. Ah, ah, eu vou ficar olhando assim pra minha mão. e aí ela pensa assim, tipo, eu não posso estar sentindo isso e ela pega a medalhinha dela de Santa Ediviges, assim, sabe? E aí ela começa a rezar, assim, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo e ela decide tomar alguma coisa, algum chá, alguma coisa, ela sai do quarto pra tomar alguma coisa. Beleza. Você sai do quarto meio que ainda suando, meio que você tá usando provavelmente um pijama pro frio que você tem levado, né? Então provavelmente é uma calça com uma camisa pelo menos até aqui, talvez até a manga. E meias e uma pantufa que você comprou no aeroporto quando tava indo. Vamos botar aqui, posso escolher uma pantufa? Pode. Eu adoro pantufas, tá? Eu também gosto. É uma pantufa da Lilo Stitch. É o Stitch. Ah, ótimo. São dois Stitchzinhos. Eu queria ter uma pantufa dessa agora. Só pra deixar registrado que a minha é essa aqui, tá? Ah, muito boa também, de Chewbacca. A minha é de Sapinho. Muito boa também, de Sapinho, muito bom. Agora, uma dúvida. A calefação na cabana é movida pelo gerador ou é uma coisa mais natural? Ela é movida pelo gerador. Ah, tá. Não é um isolamento mesmo por material da cabana? Não, tem isolamento de material da cabana, mas tem uma calefação do gerador. Beleza. Certo? Beleza. É o momento que uma temperatura que precisa tá ligada ou por enquanto é só chuva? Não, então, olha só. Ele tá sempre ligado, né? Mas não tá ligado no forte. Ele só tá ligado no manter uma temperatura ambiente civilizada. Beleza. Beleza? Júlia, você sai do quarto a luz do lado de fora as luzes estão apagadas então você sai pelo corredor e vai acendendo pra enxergar, né? Uhum. E você acende a primeira vai passando aí acende a segunda passa desce pela escada e lá embaixo tá muito frio. Você não sabe por que exatamente se deu algum problema no aquecimento da casa só tal dos quartos ou o que que é mas tá muito frio tipo caramba bem frio e você vai até aquela cozinha, né? Procura um chá procura alguma coisa começa a fazer e você fica até perto do fogo porque você coloca pra fazer um fogo ali é trabalho você tem que colocar lenha pra dentro do negócio pegar um acendedor colocá-la dentro depois fazer um fósforo com fogo botar no acendedor o acendedor vai começar a queimar e vai queimar a madeira em volta pra ficar quente então demora uns 30 minutos pra fazer um chá Cacilda então você faz isso você tá esperando lá embaixo o chá ficar pronto e cara você tá do lado do fogão você tá do lado o fogão tá literalmente do seu lado tá frio você sente muito frio ali embaixo e eu vou pedir pra você fazer uma jogada de encontrar falha não tem problema não tem problema não tem problema você não encontrou o que era vital fica tranquila diz o DM é cara você você tem uma o frio tá te deixando concentrado naquilo no que tá acontecendo ali em frente aquele fogãozinho ela tá lutando o fogo não tá ganhando calor né ela não viu nada sabe aí faz assim e tentando esquentar a mão no fogão você até coloca a mão no fogão pra dar um se machuca mas sabe pra esquentar um pouco e você tá esperando 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 e vai ficando mais frio e subitamente você sente você sente como se tivesse alguma coisa na sala você tem impressão de ter visto não visto mas de ter ouvido alguma movimentação na sala tipo assim meio que por trás aquela coisa assim ou aquela sensação de não por trás seria pro lado porque a sala fica pro lado a sala tá aqui a cozinha é aqui então você tá assim a sala é pra cá eu dou aquela olhada assim tipo sinto aquele sinto aquele friozinho assim na espinha sabe aquele mas eu tenho um certo medo de ver porque a Júlia acredita que algumas coisas existem e podem não ser explicadas e ela detalhe a luz da sala tá acesa porque você passou pela sala pra ir pra cozinha então você só olha naquela direção você não vê nada mas você fica olhando assim por um tempo é tá certo quem acendeu que apague é isso mesmo eles que lutem você olha pra lá né e você primeiro dá aquela curiosidade humana de fazer assim né mas aí você tipo vê aquele medo também humano e você volta pro fogão e a chaleira depois de um tempo começa a fazer aquele aquele apitar você bota o chá dentro de um copo bota a água bota o coisinha do chá bota logo dois chás de uma vez só porque né vai que vai que e tira apaga o fogo ele morre aos poucos no final das contas o fogo você tira a chaleira bota ela na pia e começa você vai ficar bebendo chá ali ou você vai fazer o que você vai subir não eu vou subir porque eu já senti uma coisa meio estranha meu sexto sentido ali diz que tem alguma coisa estranha mas assim cara na cabeça dela pode ser só um espírito que morreu na cabana e tá ali atormentado tipo é a ideia dela e aí sei lá não sei pode ser só isso coisa essas coisas e aí ela vai pro quarto dela até porque ela tá com frio e eu ainda tô muito incomodada com o meu filho você vai ter que passar pela sala eu quero saber como você vai passar você vai passar olhando pra baixo é pedindo licença de olho fechado e assim ó e assim 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 e vai bate na madeira aproveita e tem madeira beça você vai passar com o silêncio com o boné sem olhar em volta é exatamente eu prefiro não ver melhor não ver beleza você passa olhando pra baixo você passa olhando pra baixo com aquele andar apertado um calafrido caramba seguindo em você é aquele negócio quando a gente pensa que tá sendo seguido por alguém e fica aquele calafrido aquele frio na espinha aquele negócio levantando os pelinhos do pescoço e você vai subindo assim sem olhar chega no quarto você abre a porta sem olhar pra fora você só fecha a porta e fica bebendo o chá e começa a beber o chá tá gelado eita Giovanna caraca você bota ele no momento que você bota ele na boca tipo ele não tá frio ele não tá olha só ele não está ah quando você faz algo quente o negócio deixa de tá quente tá ambiente ou tá morro não 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 ele está gelado tô tá doido meu Deus gente é como se você tivesse acabado de tirar uma coca-cola da geladeira ou uma água da geladeira e tivesse pegado pego pra beber pegou ali pra beber agora só que numa chaleirinha uma coisinha de chá olha joga fora joga pela janela pelo amor de Deus não vai ter gerente pra reajustar fala fala Júlia é é bem tarde né assim pra que eu vá chamar alguém tipo ou tentar bater na porta cara você vai olhar o teu relógio você vai olhar alguma coisa vou vou olhar meu relógio tá são onze e meia da noite a Júlia começa a pensar que é primeira noite basicamente segunda noite ali e aquele americano maluco vai achar que que ela tá ficando maluca ela não conhece muito bem os outros né já pra causar uma má impressão ela ela tá talvez confusa da viagem mas embora esteja achando muito estranho aquilo e o sonho tá incomodando bastante ela vai fazer a coisa mais racional que ela acha possível nesse momento ela vai colocar mais uma meia vai colocar um casaco e vai se cobrir todo na coberta se proteger tá protegido é um carioca viajando nos Estados Unidos quatro casacos três meias não cara e se ela se ela passou o cobertor por cima da cabeça ela tá protegida de todos os mares ela tá protegida assim foi o que ela achou ela tá no meio de estranho então ela não tem medo assim de falar e tal uma única coisa que você faz a mais meio que até sem querer é quando você tá indo pra cama tipo você pega aquele chá coloca na mesinha que tem na sala sem beber ele né imagino que você não tenha bebido você olha pela janela cara tá uma nevasca lá fora não tá chuva não tá uma nevasca você não vê palmo pra fora da janela você vai olhar ficar olhando pra janela já chegar mais perto é eu vou dar uma olhada e vou eu vou inclusive achar que meu chá esfriou por causa disso só pode ter sido isso nossa senhora você chega assim perto da janela a janela ela tem como se fosse um um parapeito pra dentro sabe e você se coloca assim bota os braços assim e olha pra tentar olhar tenta limpar um pouco o vidro por causa também do ar quente ali de dentro e você olha lá pra fora e eu quero que você faça um teste de sanidade eita Giovana já foi beleza ótimo você perdeu um ponto de sanidade 45 você tá com 44 agora certo começou começou criança você olha lá pra você limpa assim você limpa assim e você olha lá pra fora e tem um cervo morto lá embaixo ah ô delícia ô Thiago tá me dando tremelique aqui viado não pode não pode ser e você olha praquilo olha o termo por favor imediatamente você olha pras tuas mãos as suas mãos tão limpas mas tem um cervo morto lá embaixo olha o iFood lá embaixo você para assim você não você entra pra dentro da coberta se cobre toda apaga a luz e fica bem paradinha ali embaixo agarrada na minha medalhinha de santa de viz agarrada na medalhinha de santa de viz a medalhinha a santa tá de costas pra você a santa tá de costas pra baixo cara olhando assim pra baixo pendurada tá maluco aí quando chegar nessa cena aí aí é aí é é é total cara mas já inaugurei né já inaugurei está aberto o placar dessa idade eu gostei que aconteceu com ela eu gostei que aconteceu com ela porque era uma das quatro introduções que eu mais gostava era a introdução que eu tinha pensado pra ela por causa da questão do personagem dela não ter não saber de nada não ter nada se a pessoa mais isolada coisas que só acontecem num bom RPG rapá quando os dados olha o pet player aí olha o cara que criou o 3 pra ele olha o pet player já dando a passadinha de cabeça na canela do player do DM nós vamos fazer o seguinte então falando em player etc bom RPG Ryan você se lembra que hoje é o dia que começa a tua convenção e você já estava imaginando isso na noite anterior pensando vou ter que acordar uma hora mais cedo porque é uma hora de viagem e uma hora mais cedo pra me arrumar as tuas preparações etc e tal então você tinha colocado o teu relógio pra despertar às 6 da manhã mas você não colocou só o relógio do celular porque você não confia no relógio do celular você colocou o relógio do celular você colocou o relógio do seu relógio e você levou um despertador daqueles redondinhos da campainha de ferro assim do lado da outra exatamente esse é o meu relógio de confiança e quando dá 6 horas da manhã ele toca só ele os outros não só ele não os outros não tá bem acordei acordei tranquilo tá 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 marcando o o o ponteiro certinho tá 6 horas da manhã tá beleza bem aí o o do pulso não dormiu comigo né deveria estar também pli 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 não fez nada peguei ele peguei ele parei o botãozinho lá do despertador e olhei o do pulso que deveria ter tocado né o celular deve estar também ali na mesa deve ser essa é uma sinfonia mas primeiro o do pulso é um relógio digital ele não é novo ele é um relógio exatamente antigo é exatamente SK10 SK10 o relógio perfeito o relógio perfeito exato você olha pra ele e tá desligado e cara você não troca a bateria há muito tempo mas é de 8 a 8 anos tem que trocar essa bateria exatamente beleza ok tá então vamos ao celular vamos ver o twitter vamos ver o instagram vamos ver se receber aquele whatsapp aquele nude de fã da madrugada né que eu sempre faço eu mesmo também faço isso todo dia de manhã na van esperança e tal e aí como é que tá o celular o celular tá descarregado aí eu bem achei aí eu veio aquele pensamento do asno não coloquei pra carregar né onde estava a minha mente que não colocou sabendo que eu tinha vendo então fui checar meu carregador ele tá ligado na tomada você checa o teu carregador ele tá realmente ligado na tomada só que quando você liga a luz do quarto porque o que tá entrando é luz de fora tá entrando só uma luzinha de fora quando você liga a luz do quarto não liga esse lugar é fucking unbelievable esse lugar é fucking unbelievable realmente eu sou professor eu estou tentando trabalhar aqui como eu posso ir para a minha conferência para o meu telefone descarregado reclamos braves que o celular vai descarregado para a convenção puta que pariu caralho vou ter que colocar o querosene quem sabe fazer o querosene aqui quem leu não foram os mexicanos com certeza o gordinho tá falando assim citizen no i'm a fucking civil engineer citizen no i'm a coach i pay your salary i pay your salary bem bom ok bem vi que alguém esqueceu a porcaria do querosene ou eu não coloquei o suficiente porque eu também não teria que trabalhar aqui e não coloquei o suficiente vou ver vou ver abrir a porta do quarto e ver se tem luz no corredor também não né não tá frio pra caramba diga essa passagem é o momento que você se toca e olha lá pra fora e você pensa assim é não vai ter convenção não vai ter não até vai ter sabe se eu tivesse ficado no hotel é dentro no hotel no centro de convenções exato eu chegava mas aqui se o Roberto tá nevando aqui e não lá a uma hora daqui que nem já de botânico chove já de botânico chove e não chove sei lá e tá acabando tá chovendo na Tijuca não tá chovendo nem quem tiver observando a gente aqui que for do Recreio dos Bandeirantes sabe que você tá numa rua tá chovendo na outra então na rua então tô mais puto ainda né é começo a abrir mala pra me agasalhar porque obviamente tá tudo falhando cara é aquecimento e tal já tô colocando um casaco mais forte e vou olha aí olha aí sair pra colocar o querosene ah garoto este este é o meu fiofor este é o que está ali tá bom certo ótimo perfeito exatamente tá caminho do querosene vamos fazer vamos fazer as coisas por partes vamos lá você eu vou caricar também até o final da cena provável provável você faz isso tudo você ainda tá naquela de colocar roupa você ainda tá nisso ainda zureta é zureta zureta e puto Rafael Braga o seu quarto é do lado do quarto daquele gringo chato do Coach Ryan você acordou seis horas da manhã com o despertador na cabeça porra que que de repente é e depois você só ouve aqueles uns xingamentos ingleses abafados você só ouve uns xingamentos ingleses abafados que você não entende direito que tá abafado mas você você percebe que realmente deve ser bem cedo quando você pega o teu celular que dorme do teu lado tá descarregado caralho o que é estranho porque você botou ele pra carregar de noite você tem certeza você sempre faz isso você é um cara paranóico isso aí já meu irmão já caraca eu já tô com todos os alertas ligados você levanta e acende a luz e aí você percebe porque que de repente descarregou acabou a luz durante a noite ai caraca típico de filme de terror aí eu penso assim típico de filme de terror ninguém leu a brochura aí eu abro eu abro a porta eu abro a porta pra ver se se tem alguém no corredor e aí eu vejo assim alguém aí e aí dou um grito é quase o mesmo momento que o Ryan tá saindo do quarto dele ainda assim casacando e vocês se encontram tá aí eu pergunto pergunto pra ele ô ô ô ô ô bonitão você tá indo aonde? eu coloquei a carousine é não coloquei o suficiente apparently é essa porcaria de hotel aqui consumiu a gente deve ter tá muito frio todo mundo ligou o aquecedor no máximo e o carousine foi pro saco é o end south tá traduzir pra você melhor é o end south é ótimo é quase o mesmo som né o end south foi pro saco é então é vou 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 descer e colocar carousine ô ô Thiago tá escuro ainda lá fora? cara então você olhou pela janela tá tá nevando muito tá aquela nevasca heavy metal braba eu vou a gente tá sem luz a gente tá sem luz né tem o celular tá descarregado tem uma lanterna tem uma eu confio sempre na lanterna do celular eu tenho eu tenho aquela lanterna militar tá sim você tem ela tá carregada coloquei a mão no celular bro boy son you're a life saver é então ô ô ô gringo olha só isso aqui isso aqui tá parecendo começando a parecer é um um plot de filme de terror eu eu vou lá contigo lá pra gente pra gente botar esse negócio junto lá mas eu acho que eu acho que a gente tem ilumina meu passo eu coloco eu coloco o kerosene eu fiz isso de manhã é eu eu quero eu quero levar aquela espingarda lá ô gringo eu tô eu tô cagado aqui gringo é nunca se sabe o que que faz aí não tá rolando não acabou o kerosene e você vai dar o tiro o que? vai ameaçar o caldeirão? vai dizer olha só você pelo visto é muito é muita historinha eu gosto de contar muita historinha mas não não vê a história dos outros meu camarada olha só se tu assistisse um filmezinho de terror meu camarada ou então se tu mora se tu já tivesse morado no Jacarepaguá tu ia sair desarmado aqui nem fudendo eu só saio lá eu só saio eu só saio não fudendo olha só na minha experiência você não mistura powder com kerosene ok? tá bom fala o seguinte é impossível é impossível fala o seguinte fica com a lanterna fica com a lanterna aponta onde eu preciso colocar o kerosene teremos luz em breve você vai acalmar seu medo vai ver um desenho animado um cartoon você vai estar ok você vai estar com seus amigos de mídia de mídia eles vão ter um grupo de apoio eu sei então vamos embora vamos embora lá vamos embora lá vamos embora lá vamos nessa vocês descem e estão se encasacando todo pra ir pra trocar botar o kerosene enquanto isso no quarto do indra talvez o motivo da luz ter acabado é o aquecimento estar no máximo lá o que você está mexendo eu falei todo mundo colocou essa porra no máximo entendeu você estava achando muito frio Indra então você colocou o negócio no máximo possível o teu quarto não está uma sauna mas está um clima subtropical sabe fica em outubro ainda não é não é janeiro porque aí são 50 graus mas já está é beleza eu acordei acordou você acordou com um barulho lá de fora aí eu vou me levantar calmamente vou fazer meus mantras aí a gente já colocou o kerosene em 4 ou 10 eu levantei eu estou completamente calmo eu me energizei muito bem no dia anterior boto minha roupinha visto meu quartinho está meio quente está com aquele cheiro agradável dos incensos que eu acendi dentro do meu quarto boto minha roupinha faço meu turbante ajeito meu turbante e desço para o de jejum você ainda vai sair do quarto quase no mesmo momento a Júlia você não conseguiu dormir na verdade você não acordou porque você não conseguiu dormir você só ouviu a comoção lá fora de duas pessoas conversando e depois ouviu uma terceira porta se abrindo que você deduziu que foi a do Indra você vai continuar dentro do quarto ou você vai descer? então não eu vou aproveitar que as pessoas levantaram e inclusive eu estou muito encucada com o que aconteceu naquele período que eu fiz o chá aquilo não foi muito normal para mim sobre o cervo também porque ela vai ver se alguém viu alguma coisa mas ela vai perguntar ela não vai perguntar ela só vai ver o que eles estão conversando e ela vai aproveitar e vai sair e na cabeça dela ela só pensa no sonho e no que ela viu lá fora tá ok quando vocês saem vocês se encontram quase juntos vocês dois os outros dois no caso o Rafael Braga e o Ryan vocês desceram antes então quando vocês estão na porta vocês abrem a porta lá embaixo e saem para o lado de fora que está aquele tempestade de neve praticamente está muito difícil de ver a frente vocês começam a sair se cobrindo assim colocando talvez vocês coloquem um poncho ou alguma coisa para tirar um pouco a neve que vem em cima do rosto de vocês do corpo ela bate como se fossem pequenos pedaços de vidro que vão perfurando a pele de vocês de tão fria que ela é e vocês se cobrem todos colocam um cachecol na cara colocam um óculos e vão saindo ali para fora está escuro ali apesar de estar escuro a lanterna não faz tanto efeito por causa da neve aponta o seu direito aponta o seu direito moleque não vem de porra nenhuma quando você liga ela ela bate nos flocos da neve eles começam a funcionar como se fossem pedras de vidro mas vidro vidro fosco e que em vez de refletir a luz ele absorve então ele não faz uma iluminação direita você joga um jato de luz mas aquilo não funciona tão bem então vocês conseguem ver está escuro mas não é um escuro de noite é um escuro por causa da tempestade em volta eu quero saber o seguinte vocês saem da cabana vocês vão para o lado direito ou pelo esquerdo para ir para os fundos o lado direito é o lado perto na direção do rio o lado esquerdo na direção da floresta eu falo só gringo rola um papo aí de que os de que os os urs ficam do outro lado do rio não vamos passar pelo lado do rio não vamos passar pelo lado da floresta aí cara como assim é floresta que tem urso deixa de ser burro rapaz é do outro lado sua mula eles podem estar ali nadando tomando banho o único caminho é pela direita entendeu eu não votei no john biden eu votei no trump então eu vou pela direita você tá maluco ou gringo burro porra você não tá vendo não que se a gente for pelo lago ali a gente vai ser pego pelo monstro do lago Ness pelo porra tem uma porrada de bicho aí que pode sair dentro da água aí rapaz vamos pelo lago que é mais seguro eu acredito que o chupacabra vai estar no lago os mexicanos estão brincando comigo eu vou pelo rio eu vou pelo rio beleza você vai pelo rio com ele 3D ou você vai pelo outro lado sozinho eu vou atrás desse gringo maluco ia ser lindo esse mini split the party já tá split já split aqui virou uma pizza francesa na verdade já não é nem metade presunto e metade mortinho bom vamos lá vocês vão vocês viram pelo lado do lago e a visão a visibilidade é muito difícil então vocês tentam ir próximo da cabana próximo da cabine mão na cabana é o básico mão na parede enquanto vocês vão andando quando vocês chegam mais ou menos na metade do caminho vocês veem alguma coisa caída ali à direita à frente vocês conseguem visualizar parece o corpo de algum bicho aparentemente o bicho morreu não dá pra ver então só dá pra ver se chega perto a lanterna não dá pra visualizar direito é o o seu gringo é eu não eu não eu não faço questão de saber o que que é não não deve ser animal morto frio do caralho daqui a pouco somos nós dois é fogo na bomba aí vambora aí vambora aí maldito galpão eu poderia estar no Four Seasons o Four Seasons ficava pertinho da convenção cara o meu agente tá sendo xingado em todos os passos que eu dou bom vocês chegam até a cabinezinha né aonde tá o o motor o gerador a querosel o motor aqui o gerador o motor né vocês abrem entram e fecham ali dentro pra conseguir realmente enxergar aí ali a lanterna funciona perfeitamente você pega um galão verifica um galão que ainda tem a querosene tá cheio começa a virar ali dentro não precisa fazer teste nenhum é uma coisa simples é uma coisa relativamente só peço que ele coloque a luz no lugar certo vamos lá 10 minutos depois vocês terminam de colocar todas as precauções de segurança pra certificar que não tem na rua exatamente aí você aperta o botão lá que é o botão da ignição e puxa um afogador e aí começa a funcionar no momento que começa a funcionar eu vou pedir um teste de escutar de vocês dois deve ser difícil com aquela barulheira ali exatamente e realmente um teste difícil pra saber você já tava no script cadê o meu escutar aqui tava no script é sempre o roxo que a gente rola não é isso? é sempre o roxo a situação tá roxa é o dado preto quando a situação tá preta nada e isso aí fera não é sucesso que conta o roxo não precisa sucesso não tem que ser difícil tem que estar escrito difícil essa corria aqui é peraí eu tirei um 80 maluco não 80 é ruim é ruim é a primeira rolagem é verdade eu tirei eu tirei eu tirei não reclama com o computador 3D é só preciso alessandro obrigado ai força 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 na peruca alessandro caralho erro crítico não tem problema perfeito faz tudo sentido vocês não terem ouvido eu tô com a cara abaixado a cara no motor exatamente então nesse mesmo momento que vocês ligam lá dentro lá fora o gerador lá dentro gente vocês estavam lá embaixo a luz toda desligada vocês percebem que eles foram lá fora vocês ouviram ele saindo e vocês se tocam naquela informação do gerador então eles devem ter ido colocar querosene no gerador enquanto vocês estão lá embaixo numa penumbra não tá escuro escurão mas também não tá claro vocês estão meio que conversando com alguma coisa batendo papo amenidades como dizem no momento que a luz volta começa a iluminação vem fraca vem fraca e liga e no momento que ela liga uma outra coisa liga o rádio o rádio que é um rádio amador começa a fazer um e começa a dar umas interferências um som bem alto de interferência como se tivesse alguma coisa comunicando e vocês ouvem o seguinte torre 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 de anchorage nós entramos no que parece ser uma tempestade de neve aqui aqui é aqui aqui é norte 1812H norte 1812H solicito referência solicito referência norte 1812H e você não consegue ouvir direito né começa a cortar 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 e você só ouve realmente bem de pegar a informação essa informação norte 1812H eu vou chegar perto do rádio e vou eu vou tentar mas na verdade cara eu não entendo do rádio tá eu vou eu vou eu vou pegar ele assim e vou falar eu vou falar pra Júlia tenho família em call centers eu devo tentar ajudar essa pessoa você vai ajudar o cara a instalar o Windows 10 no painel do avião que tá caindo eu vou apertar os botões lá e tal pra ver se alguma coisa alô 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 então eu vou te pedir fazer um teste você tem eletrônicos obviamente eu não devo ter nada disso na semana ele desligar o rádio 3 minutos eu tenho eletrônico sim 1% joga se você não conseguir eu vou te pedir pra fazer um teste de sorte meu trem de pouso não tá descendo calma que eu vou ajudá-lo senhor óbvio que não tem o 39 agora vamos interromper a live pra jogar Flight Simulator e vamos mostrar o que aconteceu com o avião com o auxílio do Rafael vou de luck nossa o avião tá caindo na nossa cabana sai correndo que ele vai cair na cabana caraca foi o fumble dos fumbles meu Deus do céu fez o avião explodir no ar cara você não sabe o que você fez mas você desligou o rádio caralho você não sabe o que você fez mas você desligou o rádio e nisso eu vou pedir pra vocês dois um teste de escutar vocês dois tá nós dois não não os dois que estão dentro é os dois que estão lá dentro é o grito de horror do avião caindo é escutar é isso é ele tá no meio na corna do meio achei 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 é o roxinho eu tô rolando com o verdinho fala com o roxo Ramon deixa ele ser chato tá bom o roxo eu não entendo mas tá bom é só olhar o que tá escrito no cinza tá tô bom no dado não foi não o Ramon passou sucesso ali no cinza tá vendo eu ouvi a cara que ele fez ele ouviu é é porque não porque como eu consegui desligar o rádio eu ouvi é talvez até pelo fato dele tá prestando atenção pode ter sido porque ele tem ouvido quando o som cessa ele para assim você começa você presta atenção talvez a Júlia não estivesse dando muita importância pra aquilo e foi mexer em alguma coisa dela alguma revista que ela viu perto não sei vocês notam que o cara do café da mãe ainda não chegou diga-se de passagem é mas você ouve um barulho um barulho olha o Pelé será que eles estão cortando o grama nessa tempestade parece um barulho de avião é você vai falar assim parece um avião isso não parece um som de avião sei lá você não ouviu você não ouviu mas eu falei do barulho de cortador de grama talvez na hora que você tenha falado joga Lucky aí Júlia pra ver se ele fala deixa eu achar que onde fica o sorte tá então vamos lá eu vou te dizer onde é que ficou o sorte com certeza eu não estava com as pessoas do avião que dependeram do Ramon isso nós já sabemos se você for ali do lado esquerdo da ficha embaixo de informações do investigador tem PV sorte e pontos de magia é só apertar no roxinho pronto também não você não ouviu então não você não ouviu nada eu estava ali olhando a revista eu estava pensando para ele sobre o carro e aí eu me distraí quando ele falou obrigado obrigado você garantia a morte e a destruição de um avião muito agradecido porque de todos os horrores que aconteceram essa noite aquelas pessoas não mereciam isso ligar para um indiano que como disseram no chat aponta o nariz para baixo vai dar bom aponta aponta que aí o chão está lá você quer pousar abaixo o nariz não ele tem experiência em qual senta ele vai falar testa para iniciar a máquina testa para o boot na hora que ele fala do cortador de grama você não estava prestando atenção então você não se tocou tinha que ouvir alguma coisa mas cara você acha que vai ser um avião sim como se um avião estivesse passando ali em cima bem longe ou de repente perto mas o som da nevagem fica lá fora atrapalhando ah eu falo será que o cortador de grama eu no Didi eu acendo o Didi falaram no chat aí eu tenho que resgatar o Didi dos destroços caraca eu caraca eu estou ali parado da minha eu só desliguei o rádio está tudo tranquilo ouvi o barulhinho está bom eu não trabalho com o avião eu não vi o barulho e o avião passou o que te deixou meio bolado foi essa repetição do norte 1812H porque eles repetiram isso deve ser o prefixo do avião alguma coisa parecida isso ficou na tua cabeça porque repetiu duas vezes mas eu vou esperar entrar o menino blogueiro que eu vou pedir eu vou pra falar com ele justamente isso pra ele avisar a autoridade que o avião estava tentando algum contato lá fora vocês terminaram de colocar o querosene e estão voltando lá pra dentro da cabine quando vocês chegam lá dentro quando vocês lua isso é passar de nível isso é um milestone a gente passou a gente passou de nível vocês não fizeram nada vocês só foram botar querosene no negócio não aconteceu nada de sobrenatural até agora sair da cabana com nevasca já é alguma coisa o 3D com a lanterna eu passei de nível com certeza ó vocês entram dentro da cabine tirando aquelas camadas de roupa de neve que vocês saíram e vocês encontram os dois na sala vocês se entreolham assim e eles estão com muita neve ainda em cima deles e o que vocês vão falar o que vocês vão fazer assim que eles entrarem eu espero passar o americano né eu rapazinho você trabalha com internet não queria só se eu puder ligar aqui no rádio falando de um avião pedindo ajuda talvez não sei para a turi que queria falar com o norte um oito um dois chá você sabe o que fazer com isso caramba vou lá e vou tentar mexer no rádio para tentar ligar o rádio de novo ver o que aconteceu com o rádio lá foi verificar as luzes da casa tá enfim tudo ok tudo funcionando tudo funcionando lindamente tá eu vou mexer no rádio lá well great folks é 3 6 da manhã eu tenho que me preparar né eu já tenho que me me preparar para o evento é o problema é será que você vai conseguir sair dali é agora eu vou começar eu vou lá para dentro tentar é vou vou para o meu quarto carregar o celular e ligar para o ligar para o agente ligar para o evento ligar para alguém dos contatos nesse evento além do agente ter tudo mesmo assim eu tenho os nomes do contato e tal do organizador eu vou começar a perturbar as pessoas oi aí olha só blá 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 tá é o que eu vou fazer lá em cima pelo menos ganhar os 5% de bateria para conseguir fazer isso se eu não tiver sinal aí você me avisa eu vou lá para cima meio que me preparar Rafael Rafael Braga o que você vai fazer? eu vou tentar ligar o rádio e tentar entender o que esse indiano está falando aí porque eu não entendi muito o que ele está falando não tá ele só te falou esse negócio aí dessa sigla o rádio cara ele desligou o rádio de alguma forma você não sabe o que ele fez você tem que fazer um teste de eletrônica você tem eletrônica? deixa eu ver aqui peraí eletrônica onde é que fica eletrônica mesmo? a primeira coluna lá embaixo uns 6 para baixo é eu tenho eu tenho tem sim 1% também 1% a 1% é melhor do que 0% que maravilha é não vou nem rolar né filho pode rolar vai que tu tira 3% aí você pode gastar sorte não foi não bom você tentou mexer você até conseguiu ligar o rádio você até conseguiu ligar aliás você acha que conseguiu ligar quando você começa a falar 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 você olha assim tipo não não ligou não você só achou não ligado tem calma aí tem dois botões não tinha que ter uma luz aqui acesa não não tá ligado mas o que? você não sabe é bem diferente essas coordenadas fazem sentido algum sentido pra mim assim em termos de não é coordenada isso é um fato você sabe que coordenada vai ter até pode ter Norte vai ter um número e depois vai ter uma outra letra e um número por exemplo Norte 511 W216 ele não é N1812H isso aí é o prefixo do avião provavelmente é o prefixo do avião é então eu falo prefixo do avião eu tento eu corro eu vou falar assim o indiano eu vou tentar ver lá no meu celular lá se eu vejo no Google o que que é aí eu corro lá no meu quarto tento pra ligar o meu celular na tomada ah não eu abro meu laptop lá e jogam esse prefixo lá no Google lá pra ver se eu acho alguma coisa então joga sorte aí por favor porque eu quero saber uma coisa o seu laptop está com bateria? ele tá fechado né eu dormi e ele tá fechado né tudo bem justo será que vai funcionar a internet na hora que você precisa? não também é justo então vamos lá vamos jogar uma sortezinha lá é o dado host sempre né já apertei vamos ver se ele vai pô extremo hein maravilha não sucesso não só as duas era sucesso cara na hora que você começa a botar pesquisar pesquisar não tá funcionando não tá funcionando não tá funcionando e não funciona e não funciona até o momento que você insiste muito você começa a insistir uma, duas, três, quatro vezes é e você acha uma pesquisinha na internet você encontra calma aí uma você descobre que isso é um prefixo de avião isso é um fato você descobre que é um prefixo de avião e você encontra que esse prefixo aparentemente pertencia a um avião que caiu que isso só que caiu em 1972 opa ótimo ano viu eita bom lembrar que é um ano que tem 48 anos atrás desse ano e você você começa a procurar porque aí você quando você clica nisso você encontra uma história de que esse avião caiu e você encontra uma referência a um tal de Triângulo das Bermudas do Alasca na verdade é Triângulo da Calça Comprida é muito frio porque o lugar é frio Triângulo do Moletom Triângulo das Cerolas e você encontra isso aqui na internet agora é a hora do handout eu só quero ver a cara do Ramon quando ele olhar o handout do Mundo Tentacular olha aí olha o Reception caraca olha a conspiração dentro da conspiração então olha só Tiago eu posso partir do pressuposto que eu já tinha ouvido falar disso porque eu sou um conspirólogo e eu leio o Mundo Tentacular você não parte do pressuposto você conhece o blog só que você não se lembra desse ativo eu não tinha detalhes tá beleza você já leu algumas coisas lá sobre Cthulhu etc porque você joga o RPG até sim sim mas você não se lembra desse artigo e você começa a ler ali Lugares aonde ir para desaparecer o Triângulo das Bermudas do Alasca Record também caso você seja um ator da boa se alguém quiser por favor lê o texto que tem ali no início eu leio Lugares aonde ir para desaparecer o Triângulo das Bermudas do Alasca a fronteira do Triângulo do Alasca se estende Utqiagavik anteriormente conhecida como Barrow na costa norte do estado até Anchorage e até Juno através da costa sul e inclui várias astas de natureza selvagem em grande parte inexplorada é teoricamente vocês estão dentro dessa área e você continua clicando na matéria para ver se você consegue acessar esse negócio e você vai conseguindo acessando aos poucos eu estou passando aí três handouts se alguém puder ler os três eu ficaria agradecido opa então eu leio só recebi o parte dois e três tem uma parte um acho que é esse estou mandando de novo veterinário de mula é o novo seguidor atenção importante é importante termos um aqui que os cervos que cuidam das mulas que os cervos estão indo todo né exato o lugar onde ir para desaparecer o triângulo das bermudas do alasca a fronteira a fronteira do triângulo do alasca se estende de utgiagavik anteriormente conhecida como barra na costa norte até águeda de junô a gente já leu isso florestas extensas picos de montanhas geladas e tundras desoladas claramente não são os lugares mais seguros do mundo mas das centenas de missões de busca e salvamento realizadas a cada ano os soldados do estado raramente encontram qualquer vestígio de corpos mortos ou vivos o triângulo do alasca recebeu atenção generalizada quando o líder do avião da maioria dos senados quando o avião do líder da maioria do senado dos estados unidos rei o boggs desapareceu em algum lugar entre anchorage e junô em 1972 no avião estavam ele o piloto don jones um veterano piloto das forças aéreas com mais de 17 mil horas de voo o representante do alasca nick bedjik e seu auxiliar russell brown estavam indo até junô para comparecer em um comício a favor de bedjik o desaparecimento desencadeou uma das maiores operações de busca e salvamento do país envolvendo 40 aeronaves militares 50 aviões civis e 39 dias de busca em uma área de 32 mil milhas quadradas no entanto as buscas não produziram nenhum fragmento de resultado nenhum destroço nenhum estilhaço nenhum resquício humano nada detalhe após este incidente o congresso aprovou uma lei que obriga a instalação de transmissores localizadores de emergência em todas as aeronaves civis dos estados unidos essa também não foi a única aeronave perdida em 1950 uma embarcação militar com 44 passageiros havia desaparecido sem deixar rastro e um Cessna 340 carregando um piloto e 4 passageiros desapareceu em 1990 para nunca mais visto de novo para nunca mais ser visto de novo cara dislexia bombando os desaparecimentos sem deixar rastro são casos estranhamente típicos da região não são nem um pouco raros desde 1988 mais de 16 mil pessoas desapareceram no Triângulo do Alasca isso contribui isso tudo é história verdadeira não tem um gráculo de mentira já sabia que você pegou isso para basear a aventura puta que pariu 16 mil pessoas a aventura começa a ficar boa quando eu não sei mais o que é realidade e o que eu inventei aí que eu sei que o negócio está bom isto contribui para a apresentação anual de cerca de 4 relatórios de desaparecimento para cada mil pessoas no Alasca mais do dobro da média nacional natureza ou não natural aqui temos uma fotinha de Hale Boggs e Nick Baggett os caras não deram sorte na vida mesmo é desprestigiados é fácil descartar os desaparecimentos à medida que as pessoas se perdem e sucumbem rapidamente aos elementos mas os números parecem demasiado espantosos para uma resposta tão fácil uma razão potencial para o desaparecimento dos aviões o terreno os destrói por completo em 1947 por exemplo o avião de linha Lancaster Mk3 Stardust da British South American Airways desapareceu na rota de Buenos Aires Argentina para Santiago do Chile e seu destino era desconhecido há mais de 50 anos dois alpinistas argentinos encontraram os destroços do avião enquanto subiam o monte Tupungato em 1998 e os investigadores concluíram que Stardust provavelmente tinha se chocado com uma geleira quase vertical o que causou uma avalanche que o enterrou em poucos minutos ainda assim parece improvável que avalanches semelhantes tivessem ocorrido em todos os aviões que desapareceram sobre o triângulo do Alasca e quanto aos excursionistas turistas e moradores do Alasca que não voavam em aviões é aqui que as teorias ficam um pouco menos fundamentadas na ciência para dizer o mínimo no livro no livro a procura de Kustaka isso tudo é verdade tá gente isso tudo é verdade nossa senhora a procura de Kuzdaka Kuzdaka se pronuncia assim a procura do Kuzdaka o outro pé grande o outro pé grande do Alasca não basta ter um só tem que ter o outro pé grande do Alasca tá bom o meio homem meio loutra das lendas Tlingit é sério meu Deus meio homem meio loutra meio loutra é o índio é o outro é o lontromen é o lontromen é o lontromen o autor Dennis Waller explora a história das míticas criaturas que mudam de forma encontradas nas histórias dos índios Tlingit e Tish e Tzimian Tlingit é Tlingit Tlingit e Tzimian é calma aí deixa eu ver o nome do outro Tzim Tlingit eu acho que é isso Tzimishan então tá bom Tzimishan 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 indígenas do sudeste do Alasca o Kuzdaka que se pronuncia Kuzdaka se traduz aproximadamente como homem da terra e é o pé grande do triângulo do Alasca a lenda diz que a criatura aparece aos viajantes de forma irresistível como um parente ou uma criança vulnerável para atrair as vítimas para um rio próximo onde as rasga em pedaços ou as transforma em outro Kuzdaka uma explicação mais fundamentada é que as geleiras enganosamente belas do Alasca engoliram muita das pessoas e aviões desaparecidos embora possam parecer ser gelo sólido as geleiras são na verdade como colmeias com câmaras escondidas e essas fendas podem ser maiores que casas ou mesmo edifícios de escritórios juntamente com neve e o clima difícil do norte não é descabido pensar que no triângulo do Alasca desaparecer no ar realmente significa apenas ser enterrado pela natureza basta lembrar de permanecer seguro se você se aventurar nas áreas mais isoladas do Alasca e entrar em contato com a coordenação de pessoas perdidas do Alasca se você encontrar ou precisar de ajuda para encontrar um viajante errante e no final tem uma foto do Kuzdaka uma figura com uma foto bacana já batizou bem o chat pulou um pra meio eu mandei uma foto dele também separado e eu mandei também uma foto do Hale do Nick e do Kuzdaka todos separados rapaz que história eu adoro e detalhe isso é tudo verdadeiro e uma coisa interessante é o seguinte o Rafael você começa a se lembrar você já tinha lido sobre isso sobre teorias daquilo ali ser uma coisa alienígena que não sei o que e você se lembra de ter lido sobre esse triângulo do Alasca só que é uma coisa que você já liu há tanto tempo que você não lembrava maneiro 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 cara assim eu eu desço e repito as palavras do final da da matéria que é evitar tentar permanecer em lugar seguro e aí eu tento eu falo eu falo lá pra todo mundo lá embaixo o gringo tá lá em cima né eu falo ó galera não vamos sair porque é conto a história pra todo mundo obviamente ninguém vai acreditar no Doidivanas é mas ninguém sabe na verdade que eu sou Doidivanas então tipo eu é você tá presumindo uma coisa que a gente você só é o blogueiro um rapaz animado com redes sociais eu conto a história eu conto que a história que eu acabei de ler que esse que o prefixo esse número é um prefixo de avião mas é de um avião desaparecido dos anos 70 é e que eu eu sei de muitas histórias estranhas até aí conto do triângulo todo enfim essas paradas tudo que vocês contam e fala assim minha recomendação pra todos não vamos sair até essa nevasca passar porque inclusive essa nevasca é estranha porque não estamos no inverno ainda é mandei também uma foto do avião pra vocês como é o avião pra onde ela foi pra onde ela foi tá no hand out tá no hand out beleza então eu conto isso e recomendo que ninguém saia porque essa história é muito mal contada esse triângulo das bermudas é algo que é algo que uma das coisas que eu vim estudar aqui no Alasca porque realmente tem desaparecimento ocorrem desaparecimentos misteriosos e enfim conto isso tudo e tento convencer todos todos de ficarmos de ficarmos nessa nevasca estranha mas que desaparecimento estamos todos aqui não, não calma aí gente vamos lá querendo ou não ele mostra no notebook dele informações de que esse avião caiu caiu não sumiu em 1972 isso é um negócio que no mínimo deixa vocês meio bolados e eu vou pedir de todo mundo um teste de sanidade inclusive a gente não pode achar que aqui é criança passando trote em rádio Amadur não não inclusive Godir você o Ryan foi lá em cima você botou pra carregar mas você ouvi-lhe falando alto isso lá embaixo e te chamou a atenção porque você conhece a história você é americano você conhece essa história do avião desaparecido tanto é que a lei mesmo de ter transponder em todos os aviões foi nasceu de uma coisa de 48 anos quase 50 anos atrás mas é um evento pivotal digamos assim exatamente então você conhece mas eu não ouvi a ponto de me engajar a ponto de ficar bolado não sei é contigo eu tava lá tentando eu tava no nervosismo de contato mas beleza eu vou dizer que sim porque como você coloca pra carregar e você vê que eles todos descem e começam a conversar você talvez tenha parado de cima da escada e tá ouvindo porque você sabe que o celular não vai carregar sozinho você não precisa ficar lá dentro pra ele carregar ele vai carregar sozinho é por mais que eu fique ali nervoso porque eu queria só ter 5% pra ligar mas beleza beleza tá tranquilo eu vou pedir um teste de sanidade de todos vocês de todo mundo sanidade meu deus no roxinho vamos lá sucesso não falei tá só quem não passou foi o Ramon Ramon você toma foi ele que atendeu o telefonema do passado faz todo sentido você tomou 3 de sanidade Ramon eita Giovanna segura esse fornei o que te afetou o que te afetou talvez foi o seguinte a história toda que ele contou e você começou a lembrar do que você tava ouvindo e como assim 1972 como assim eu falei aquilo começa a te deixar meio que aquela tua história de chakras e energias do Alasca pode ter me afetado aquilo te afetou sim agora eu tô tenso porque eu preciso fazer meu ritual esse lugar está afetando está afetando minha energia interior e é o seguinte a tempestade lá fora não para não cessa ela tá muito forte e talvez até por isso o rapaz que traz o café da manhã todos os dias pra você pra vocês não trouxe não tem comida tá mas tem comida na casa tem ele não arrumou na verdade ele não arrumou né na verdade ele não arrumou as coisas mas a gente não vai passar fome agora na verdade só não tem pão fresco porque ele não trouxe pães frescos incrível esse surf aqui realmente incrível eu vou dar uma olhada pela janela eu quero ver se eu ainda vejo se eu consigo ver o que eu vi ontem você vai subir pra fazer isso ou você vai numa janela eu não sei se da posição que eu tava em cima eu conseguiria ver se ia bater a mesma posição você teria que subir pra ver eu não sei se não não tá tão próximo da casa se você for numa janela que tem ali embaixo que vire pro lado do rio que tava pro lado do rio você consegue ver sim e é o seguinte você olha ali pela janela você limpa você sabe mais ou menos onde procurar então você limpa a janela vocês percebem que ela vai até a janela e você limpa e começa a olhar lá pra fora e você vê aquele corpo caído lá longe já tá quase todo coberto pela neve agora ela faz uma cara do tipo assim e vira sabe e sai e ela sai e vai sentar ali naquela naquele sofazinho que tem ali e tá frio ali ou não? assim tá frio a ponto de não então no momento que eles ligaram a o querosene né o gerador ligou o aquecedor e começou a esquentar então ainda tá friozinho mas não tá assim um negócio desesperador não tá eu vou pode falar não, termina não, termina você eu só ia perguntar assim nossa que noite fria essa né aí eu falei assim eu falei assim é frio olha só gente olha só presta atenção eu tô aqui eu não posso deixar de compartilhar as coisas que passam na minha cabeça com vocês porque eu acho que todos nós estamos em perigo impossível perigo essa nevasca não é não é não era pra estar acontecendo é muito estranho é essa comunicação de rádio é não faz o menor sentido é um avião que nem existe mais é um avião que desapareceu é tem um corpo lá fora de um bicho que a gente não sabe o que que é é é eu nem quis saber ajuda a regalar no momento eu quero que todo mundo que esteja na sala faça um teste de psicologia nossa inclusive eu não, não você não precisa tá, tá bom é eu vou começar a descer cara eu vou começar a descer então se você desceu faz também eu vou começar a descer e vou é vou essa história tá me intrigando eu vou descer com o carregador e vou colocar uma tomada lá embaixo entendeu porque tá mais animado lá embaixo do que do que aqui em cima psicologia isso é psychology se eu tô afim de gente é em inglês não, meu tá em português falhei miseravelmente é isso aí é um letrado não, mas assim aí eu falo isso tudo falo que eu tô eu tô eu tô bastante receoso porque são acontecimentos muito esquisitos porque e a gente tá dentro de uma área considerada mística inclusive pelos acidentes por tudo tá tudo muito estranho você se quiser pode gastar quatro pontos de sorte é passar hein na psicologia não, mas eu vou economizar meus pontos de sorte medroso que só é não isso lá na frente é muito útil é eu cliquei e tá tá vindo em algum momento tá eu pedi junto com o iFood posso tentar apertar de novo aqui não, não aperta me explica só como é que eu sei que eu tenho que gastar o que eu tenho que gastar aqui é a diferença do valor que tem em cima pro que foi rolado sim, sim os três primeiros dados de cima são o valor normal o valor pela metade e o valor crítico os de baixo é porque ele rola um dado pra cada um ele rola uma dezena pra cada um mas considera só o da esquerda que é o primeiro ah tá, o 52 no meu caso exatamente no seu caso pra você passar você tem que gastar 42 tá, não, não, não o Ramon gastaria 4 e passaria entendeu? tá, entendi é vocês não perceberem nada vocês não percebem nada não continua falando Rafael não, tá é e aí eu falo assim cara, tem um bicho morto lá fora alguma coisa lá fora muito esquisito é no mínimo se ninguém aqui como eu acredito nessa nessas histórias do misticismo e desses desaparecimentos esse bicho pode ser indício de que tem um animal enorme lá fora então assim a gente precisa ficar muito atento e e ninguém sair daqui até essa nevasca passar e aí eu vou em direção eu vou em direção a arma pra tipo pra botar pra tentar carregar a arma assim eu vou lá vou lá em direção e aí eu vou lá e vou lá e vou carregando tô carregando a arma cara tô soldando a arma são duas balas é só um tique e um tique tá, beleza carreguei a arma e assim eu não tô com ela eu não tô empunhando ela não mas eu tipo deixei ela carregada e a perto da gente assim perto próximo da onde a gente tava conversando em cima da mesa ali da mesinha cara eu tô olhando agora pro celular pra ver pelo no primeiro primeiro 1% 2% eu vou tentar ligar pro meu meu agente saber do evento saber se vai ter carro sabe porque a coisa aqui tá ficando louca eu tenho que trabalhar eu tenho um evento pra ir e as pessoas aqui eu já tenho um um illegal alien armado aqui entendeu sabe é fala fala o Júlia no momento que ele que o o blogueirinho o Rafael fala sobre o animal né que comeu que atacou um bicho eu me levanto e fico e pergunto pra ele que tipo de animal faria isso é é o urso que o gringo falou ou sei lá outro tipo de animal tem por aqui eu não faço ideia porque eu não quis chegar perto mas se você realmente é quiser eu não eu falo assim eu não faço ideia porque eu não quis chegar perto mas eu acho que você não vai preferir saber o que eu realmente penso e aí só eu fico no ar misterioso assim pego meu celular assim e começo a pesquisar nesse nervoso deles eu imagino que eles estejam falando em português né porque aí fudeu né imagino né uma coisa bizarra é a seguinte uma coisa bizarra é a seguinte é a história a história da lenda do Kuzdaka fala que ele arrasta as pessoas pra perto do rio né a criatura morta tá exatamente relativamente próxima mas então eu não falei eu não externalizei isso em game mas o que eu tô pensando é meu irmão é o Lontromen fato que é o Lontromen sacou na minha cabeça é o Lontromen é o Homem Urso Porco é sacou na minha cabeça é ele só que eu não quis externar isso porque eu tô naquela ainda de segurar a onda de não gerar pânico e tal e aí eu tô lá meu irmão cara assim eu tô visivelmente preocupado consternado eu tô assim eu tô meu irmão muito preocupado com a arma na minha frente assim dá pra notar e eu tô assim tentando sinal no laptop tentando alguma coisa pra pesquisar mais coisas e fala assim e aí eu só balbucio assim sacou tipo pra mim mesmo se vocês soubessem metade das histórias que eu sei vocês estariam tão preocupados quanto eu assim e fico lá tá tentando sinal tentando catar mais histórias saber mais sobre o Lontromen tipo tô tentando lá cara ou seja isso aí é uns 10 minutos de pesquisa eu já consegui meu sinal pra ligar pra alguém então você conseguiu carregar o celular e ligou ele quando você liga e começa a ligar pro teu agente cara não tem rede não tem sinal de rede não tem sinal de rede você consegue faz um teste de luck vamos ver se você consegue em algum momento pegar um sinal de internet é agora o luck é uma habilidade não ele é aonde é lá em cima é lá em cima lá dos hit points tem um luck vamos lá vamos lá daqui a 10 minutos ele vem cara o Heitor se escreve assim custaca mas se fala cust tá calma aí deixa eu pegar aqui a pronúncia exata caraca tá sinistro ouvinte tá 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 é futuquem de novo aí dá um não tô nem com o pornozão ligado é vai dá um no roxinho de novo não quero forçar a sorte mas já perdei você pronuncia assim tá o Heitor custaca ah foi ainda não foi não ainda tá no psicologia parado agora foi foi sorte não 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 tem que ver o cinza tem que ver o que tá o zero cara a internet parece que ela começa a funcionar você começa a ligar pelo pelo softwarezinho pelo whatsapp por exemplo só que cai a internet para de funcionar dá alguma treta sempre e a internet não funciona pode chegar pro moleque e ver se ele tá tendo sorte com o computador dele que eu precisava urgente já tô com uma notinha de vintão no entre os dedos é é agora agora ele não é mais o sun ou ele liga agora ele é o sun e não o mexicano ou ele liga o alien entendeu é um mudo é um mudo assim eu penso é você você conseguiu o sinal de internet ah eu consegui há um pouco tempo atrás mas agora tá terrível o terrível é melhor que zero que é o que eu tenho aqui zero na nossa escala aqui nos Estados Unidos pelo menos fica bem distante de terrível e terrível ainda é algo bom então se você me der cinco minutos já vintinho já tá entrando no teu bolso assim se você me deixar cinco minutos aqui só preciso falar com o meu agente para confirmar meu evento tá bom ele me deu vinte dólares toma aí gringo maluco toma aí seu trouxa faz todo mundo por favor um teste de escutar só o Godiro passou olha aí cheio de ouvido eles estão todos você começou a pedir para ele o negócio e aí tá todo mundo conversando ele tá te explicando que não tá funcionando os outros dois falando alguma coisa distraídos também e você ouve um barulho o vento lá fora muito forte aquele ventando como se fosse um eco que vai batendo na casa vai duplicando o barulho que ele vai fazendo quando se desvia depois de bater na casa só que aquele barulho todo meio que já virou white noise pink noise na verdade para você que você acostumou e você ouve algo além lá fora você tá baixo eles não devem estar ouvindo você vê que eles estão conversando entre si e quando você pega o computador do Rafael pra tentar ver do Rafael Braga pra tentar ver alguma coisa e você tá clicando enter ali você olha olha pra frente assim ouvindo aquele como se fosse um farfalhar de folhas grandes de árvores talvez e você para assim com as mãos acima do teclado e olha pra fora porque o som parece que vem lá da frente da frente não aliás do lado virado pra floresta né e você olha pela janela tá olhando pro lado de fora e você consegue meio que esforçar a vista e você vê as árvores balançando as árvores na floresta durante a tempestade elas não balançam não as árvores são grandes são pinheiros grandes com troncos muito grossos e você vê duas árvores especialmente balançando mesmo e você começa a olhar lá pra fora meio que assustado com aquilo e você não entende exatamente o que está acontecendo até o momento em que a luz toda cai meu Deus eu passo pegando meu vintão do bolso do Rafael mas toda cai deixa eu só terminar a luz toda cai e volta de novo e quando ela volta em seguida tipo coisa de segundo depois ela cai de novo e nisso que ela cai você consegue ver muito claro lá fora porque a única fonte de luz que tem para dentro da casa são as janelas que trazem a luz do lado de fora e apesar da neve apesar da tempestade aquele branco aquela branquidão imensa que quase cega os teus olhos enquanto você olha para o exterior da cabana você vê as árvores se balançando e você tem a nítida nítida impressão de ver alguma coisa se movimentando lá fora algo grande a tua primeira reação até por ursos você vai se levanta pega a arma que o Rafael Braga deixou no chão e você vai até a janela para olhar e você começa a olhar lá para fora eles agora estão se virando para você e perguntando o que está acontecendo mas a shape outside é uma coisa que sai da minha boca mas a shape outside exatamente e aí você olha lá para fora e eu vou te pedir para fazer um teste de spot hidden mas eu vou te falar o seguinte você tem mais dois nesse teste ou seja você vai fazer com aquele resultado de mais dois lá em cima ah beleza saquei bonito agora estou entendendo agora não é tudo tão difícil é vou ensinando o sistema aos poucos ah lindo na coluna na terceira coluna já estou já estou vou encontrar 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 alguém já está chegando olha aí e foi um hard faz um teste de sanidade também faz opa tempo olha o Lontromen me mandando um olá sucesso sucesso não falha ah é falha é o meu cinza é claro não tem problema fica tranquilo está tudo bem eu prometo para você que está tudo bem você começa a olhar para o lado de fora e você estava procurando uma forma de um urso ou de uma criatura grande que pudesse ter farfalhado as árvores só que você não vê isso o que você vê está acima das árvores o que você vê tem mais de 10 metros de altura e é uma silhueta escura enorme como se tivesse a agilidade do próprio vento sobre o qual ela caminha a silhueta é enorme gigantesca ela balança as árvores quando se move por elas e você só vê aqueles grandes olhos no alto acima da amarela amarela bem acima da copa das árvores e exatamente no teu coração naquele momento te vem uma noção de que cara não existe um deus que conceba isso existir você toma sete de sanidade caralho a luz faltou a luz faltou o som todo cessa onde eu diminuo onde eu diminuo na ficha coloquinha atual violino sanidade é a colunia do meio é o teu que tá 55 agora eu anoto se diminui sete bota 48 eu não consigo dizer a minha a minha frase que seria do tubarão you're gonna need a bigger boat que seria you're gonna need a bigger gun porque eu estou ficando eu estou ficando insano não não você não consegue dizer a sua frase porque você tem um acesso você tem um bout of madness você começa a olhar praquilo você começa a tremer você tá com a arma na mão isso aqui é o pior você começa a tremer e você olha praquilo aquele negócio enorme lá de fora aquele negócio que não deveria existir a luz caiu o som todo em volta pra você cessou tá um silêncio sepulcral dentro da cabana parece até que o som da tempestade diminuiu pra todos vocês e Ryan aquilo viu você aquilo viu você e o desespero que vem no teu coração é tão grande mas tão grande mas tão grande que você tá com medo pela tua própria vida é ali é agora é naquele momento a arma que tá na tua mão não adianta e subitamente mesmo sem luz duas lâmpadas começam a piscar dentro da casa as duas que estão perto do rádio e o rádio se liga o rádio se liga sozinho tá maluco completamente sozinho para gente e ele começa a tocar uma música familiar pra vocês talvez todos vocês conheçam sim e a música vai tocando e na cabeça de vocês vai surgindo uma ideia de que alguma coisa tá lá fora alguma coisa que não se importa que vocês estão ali alguma coisa que não quer talvez não queira vocês ali algo que vai fazer alguma coisa algo que não quer desculpas vocês sentem aquele olhar pra vocês mesmo os que não viram ainda e vocês começam a se sentir sozinhos ali dentro vocês começam a se sentir abandonados naquele frio tremendo aquele lugar que começa a isolar vocês mesmo vocês estando juntos todos vocês começam a sentir uma vontade enorme uma vontade de comer uma vontade de consumir carne é um desejo incessante de consumir carne só que tem uma coisa que na hora vem pra todos vocês ao mesmo tempo que isso não há um deus ali só há ele só há ele e a gente encerra agora não há um deus não há um deus Obrigado.